Olá, meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos, você que está chegando aqui a mais um episódio do Crente Podcast e você sabe, já deve ter visto na capa do vídeo aí, que hoje o podcast vai ser sensacional e forte, e eu já quero pedir para você curtir, comentar, compartilhar e dizer aí nos comentários o que você está achando do Crente Podcast, quero que você deixe a sua pergunta aí conforme for passando o vídeo e eu tenho certeza que hoje esse podcast vai falar com você e que a palavra de Deus vai entrar no teu coração, o Espírito Santo vai falar melhor ao teu coração, mas hoje já quero falar, olha, hoje o podcast é de perguntas para a minha convidada, hoje não é testemunho, tá bom? Então eu já deixo bem claro que hoje não é testemunho, hoje eu convidei aqui, eu trouxe de volta a nossa pastora que agora é pastora Pâmela, né? Vocês já devem ter visto aí, muita gente gostou do outro podcast que teve, ela já veio aqui, agora está retornando e eu vou fazer mais perguntas para ela aqui e ela vai me responder e se Deus quiser vai dar tudo certo e você que está assistindo vai ser muito edificado, amém? Então eu já peço para você se inscrever, comentar e compartilhar. E eu já quero aqui já chamar a pastora Pâmela, seja bem-vinda pastora. Muito obrigada Rafael, né? Para a honra e glória do Senhor Jesus, mais um dia estamos aqui com o pastor Rony agora. Muitas novidades, né? Desde a última vez eu vim aqui como missionária, fomos consagrados a pastores e nossa vida aí deu um up, foi demais depois da primeira gravação, muitas pessoas entraram em contato, né? Queremos agradecer e louvar, né? Pela sua vida, louvar o nome do Senhor Jesus, você, sua esposa Jamile, muito obrigada pela oportunidade que vocês nos deram, né? Foi um divisor de águas em nossas vidas, a gente está ainda, muita correria, né? Muitas pessoas entraram em contato, para a honra e glória do Senhor Jesus, está tudo bem, estou muito feliz de estar aqui com vocês novamente. Amém, eu que agradeço você ter voltado aqui para trazer tanta informação, né? Eu vejo que existem poucas pessoas que trabalham nessa área de libertação e de uma forma tão especial, a qual Deus te usa e se houve tantas pessoas que te assistiram, foi porque o Espírito Santo tocaram nelas através da tua vida, ensinaram, existiam muitas pessoas precisando de orientações, então já quero convidar você. Se você não assistiu a primeira parte, já vou deixar aqui na descrição do vídeo o link, tá bom? Aí você pode se inscrever já no canal e também assisti, já assisti a primeira parte, porque a primeira parte foi uma bênção e hoje também vai ser, tá bom? Hoje vai ser de perguntas e respostas, né? E essas perguntas que eu vou fazer seriam a maior dúvida das pessoas, né, pastora Pamela? Sim, Rafael, eu selecionei aí algumas que tem muitas dúvidas, né? Muitas pessoas chegam nas mentorias com esse tipo de pergunta nas lives, querendo saber um pouco mais, não deu pra gente tratar tudo, né, na primeira entrevista, então nós selecionamos aí algumas perguntas que são bem interessantes, né? As pessoas têm muitas dúvidas e infelizmente, né, não é todo lugar, né, que as pessoas têm acesso a esse tipo de informação, né? Então vai ser bênção em nome do Senhor Jesus. Para você que não conhece a pastora Pamela, ela trabalha, ela é o esposo dela, é o Rony, pastor Rony, e ela trabalha com libertação, batalha espiritual e é mentora espiritual, então você sabe que, já vou deixar aqui na descrição também o Instagram dela, se você quiser entrar em contato e tá participando ali, é, buscando uma mentoria com ela, tá bom? Então, vamos lá então, pra primeira pergunta? Glória a Deus, vamos sim. Vamos para a primeira de todas aqui, pastora. Pastor, o que são atos proféticos? Bom, atos proféticos, né, é um assunto que eu gosto de falar bastante, o nosso ministério é marcado por muitos atos proféticos, né? Sabemos que os filhos das trevas, né, eles entendem, eu acredito, né, muito mais de ato profético do que os próprios filhos de Deus, né? Porque o ato profético é você trazer à existência aquilo que ainda não existe, né? Então, de repente você tem um sonho, você quer muito que algo aconteça, você faz um ato profético, o ato da ceia, né? A ceia é um ato profético, você tá ali anunciando que o sangue de Jesus tá sobre você, que o corpo de Jesus está sobre você e, infelizmente, não é todo mundo que realiza ato profético, né? Por exemplo, se você for lá com os filhos das trevas, vai lá no Pai de Santo e você fala assim, olha, eu quero fazer um trabalho espiritual, eu quero trazer um prejuízo pra tal pessoa. Aí o Pai de Santo vai lá, olha, traz um boneco aqui, um voodoo, vamos espetar aqui, enquanto a gente tá espetando aqui, quem tá sentindo a dor é fulano lá. Então, isso é um ato profético pro lado mau, né? E nós, filhos de Deus, como herdeiros da salvação, nós podemos sim realizar atos proféticos pro bem, né? Então, eu vou dar um exemplo pra você. Quando eu e meu esposo Rony, nós estamos no monte, nós realizamos atos proféticos. Então, a gente pega ali, vai um suco de uva e a gente consagra o Senhor. A gente fala assim, Senhor, esse suco não é o suco, é o teu sangue. Então, a gente coloca lá os problemas, né? A gente levou algumas cartas no Yom Kippur e aí a gente jogou o sangue de Jesus, queimamos as cartas. Então, aquilo tava sendo representado no mundo físico e no mundo espiritual como um ato profético. Então, a gente tava desligando ali decreto de morte, decreto de doença, de falência. A gente falava assim, olha, Senhor, enquanto esse suco que representa o teu sangue está sendo derramado, eu creio em nome do Senhor Jesus, que o teu sangue cura, liberta, restaura. Então, nós realizamos, esse é um exemplo de ato profético. Você pode pegar ali um suco de uva e falar pra Deus, Deus, isso aqui é o teu sangue agora e nós vamos cancelar todo o mal, toda a doença. Ou então, você pode tomar o suco de uva também, de repente uma pessoa tá muito doente. Ela vai ali tomar o suco e vai declarar no mundo físico e no mundo espiritual, Senhor, eu estou tomando o teu suco agora. É o sangue de Jesus que tá sendo representado. Então, eu declaro que toda doença, que toda enfermidade, que tudo que não provém de ti, Senhor, está caindo por terra agora, está sendo cancelado, né? Então, isso é um exemplo de ato profético. Você, na sua visão, assim, esses atos proféticos não seria algo que ativa a fé da pessoa? Sim, também. É algo que ativa a fé e a fé que faz com que aquilo aconteça? Sim, com certeza. Não adianta, por exemplo, uma pessoa querer realizar um ato profético imitando, sendo que ela nem credibiliza, ela nem tem fé pra que aquilo aconteça. Então, o ato profético é um ato que você tem que ter muita fé de trazer à existência aquilo que ainda não existe, vai. De repente, uma pessoa, ela quer muito um carro novo, ela quer uma casa, ela pode pegar ali uma chave, Senhor, eu ainda não tenho a casa, eu ainda não tenho o carro, mas eu declaro, Senhor, que eu já estou com a chave da minha casa e do meu carro na mão e eu tenho muita fé, Senhor. Então, é trazer à existência e crer que nós somos filhos de Deus. Então, é da vontade do Senhor que nós venhamos desfrutar de saúde, de alegria, de ter bens, não só bens espirituais, mas bens materiais também. Isso é algo que gera muito burburinho. Muitos cristãos falam, ah, mas não é que nós... O que o Senhor vai visitar? Ele vai ver se o teu coração está no dinheiro. Mas nós podemos, sim, pedir uma casa confortável, um carro. Isso não é errado. Então, a gente vê no meio cristão essa palavra sendo deturpada, que, ah, mas não pode ser um cristão, ele não pode ser rico, ele não pode andar num carro do ano, ele não pode desfrutar. Claro que nós podemos. Se eu sou filha do rei, então eu me considero uma princesa. Então, como que uma princesa vive? Ela vai comer do melhor, ela vai dormir na melhor cama, ela vai desfrutar das coisas. Enquanto nós estamos aqui nesse mundo terreno, eu acredito, sim, que é da vontade do Senhor que nós vivamos bem aqui. Então, eu acredito que seja isso. O que você pensa de atos proféticos envolvendo dinheiro? Então, o perigo, o que eu entendo disso? Como eu te disse, o Senhor vai ver o que está dentro do teu coração. Então, assim, se você vai fazer um ato profético, de repente pedindo, vai um bem material. E se Deus está vendo o teu coração, que o teu coração está no dinheiro, provavelmente não vai acontecer, porque tem pessoas que pedem coisas para Deus. E aí, de repente, se Deus dá aquilo, a pessoa vai acabar se desviando, vai acabar saindo, fugindo da rota. Existe uma passagem em Filipenses, que diz que sei viver no muito, sei viver no pouco, tudo posso naquele que me fortalece. Então, eu creio que o Senhor, Ele visita o coração de pessoas que sabem viver no pouco. Eu já passei muita escassez na minha vida, já vivi muita escassez. Então, graças a Deus, o Senhor já sabe que eu sei viver na escassez. Não quero mais. É claro, se o Senhor quiser me provar, Ele vai me colocar na escassez de novo. Mas eu já passei por muita escassez. Então, eu creio que o Senhor, Ele só permite, Ele só dá aquilo quando Ele vê o coração da pessoa. Ele entende que o coração dela não está no dinheiro. Existe até aquela passagem no Novo Testamento, que aquele jovem, ele chegou até Jesus, que queria seguir, e aí Jesus falou, abandona tudo o que tem para me seguir. Mas eu acredito que naquele contexto, eu tenho esse entendimento, que o próprio Jesus já sabia. Talvez, se fosse uma outra pessoa, eu acredito que Jesus nem faria aquela pergunta. Mas é porque quando Ele se apresentou, Jesus já viu que o coração dEle estava nas riquezas. Então, Ele fez uma prova ali. Olha, você vai ter que abandonar tudo. Então, Ele pensou o seguinte, se for para escolher Jesus, ou escolher os bens materiais, Ele escolheu os bens materiais. É porque tem uma diferença de você dar o dinheiro porque você crê que quem provê é Deus. Ou você dá o dinheiro como um ato profético, crendo mais, ou falando que precisa de mais daquilo. Porque quando a gente dá, dá com amor, dá de coração, é quando a gente acredita que aquilo não comanda a nossa vida. Exatamente. E quem supre as nossas necessidades é Deus. Exatamente, Rafael. E eu tenho vivido isso, de fato, na minha vida. O Senhor me pediu o meu emprego recentemente. Então, foi algo que me doeu. Não vou mentir. Foi algo que eu falei, meu Deus, o Senhor pediu o meu emprego. E eu tinha um bom salário. Era um salário alto. Então, o Senhor prova nessas situações. Então, o Senhor falou, você vai lá e você vai pedir para sair dessa clínica. Eu trabalhava numa clínica. E aí chegou o momento do meu ministério. Eu creio que as pessoas que têm um chamado profético, Deus provê tudo. Ele vai dar unção, provisão, paz. Então, o Senhor me levantou para estar à frente desse ministério. E quando as pessoas têm um grande chamado, Deus provê tudo. Ele financia o ministério dessa pessoa. Então, eu estou vivendo isso demais. Vivendo pela fé mesmo. Porque não é fácil. No reino humano, a atitude que eu tive foi loucura. Mas eu confiei no Senhor. Então, nesses momentos que o Senhor quer provar a gente, Ele vai pedir coisas que vão doer. Olha, vamos ver se realmente ela está alicerçada em mim. Aí o Senhor me pediu. Mas para a honra e glória do Senhor, eu entreguei. Deu tudo certo. O Senhor proveu. Eu tinha muito receio do que ia acontecer. Porque muitas das vezes, Rafael, o Senhor não vai mostrar o que vai acontecer. Porque é fácil. O Senhor te pedir algo e Ele te mostrar já. Olha, eu estou pedindo o teu trabalho, mas está aqui. Eu já estou com a fonte de renda garantida para você. E comigo não foi assim. Quando Deus me pediu o meu trabalho, eu não tinha... O que eu ganhava da internet ainda não era a fonte de renda suficiente. Então, eu acredito que a gente... O Senhor nos prova nessas situações. Olha, eu não vou te dar garantia de nada do que vai acontecer. Então, é um passo de fé. Você tem que colocar o pé e aí o Senhor vai dando o chão. Então, eu estou vivendo muito um tempo como esse, né? Elias na caverna, que o Senhor mandava lá. Eu acho que um passo de fé... Eu acho que a fé... Um dos passos de fé maior... Um dos passos que é maior dentro da fé eu acho que é a renúncia. Exatamente. Não é fácil renunciar. Tanto é que no começo eu nem comentei com o meu pai, né? Porque meu pai, ele era muito assim... Ele tinha muito orgulho da minha profissão, do meu trabalho. Eu até falei para o meu esposo. Eu falei assim, amor, por enquanto não fala nada, né? Que ele vai ficar triste, vai ficar aborrecido. E servir a Jesus, servir a esse Deus Todo-Poderoso é isso. Para o mundo é loucura o que a gente faz. Se você for falar para uma pessoa, ela vai... Não, meu, isso é loucura o que você fez, né? Você tem quatro filhos, uma família, né? E você ir lá... Algo que é garantido lá. Está todo mês na sua conta. Mas eu sei em quem eu creio, sabe? Eu sei o Deus que eu sirvo. E algo que eu tenho aprendido nessa minha jornada é, Rafael, Deus, ele não deve nada para ninguém. Deus, ele não permite que o nome dele seja envergonhado. E quando Deus pediu meu emprego, teve momentos que eu pensei assim, Senhor, se eu for pedir dinheiro emprestado para alguém, vai ficar feio, porque a pessoa vai falar assim, ué, Deus não falou para você sair do seu trabalho? Por que você está pedindo dinheiro? Pede para o teu Deus. É isso que as pessoas são más, né? Sim, sim. E aí, o Senhor, ele me trouxe uma palavra, né? Nesse momento que eu vivi, assim, de muitas incertezas dentro do meu chamado. Porque quando o Senhor nos levanta como uma liderança, é um momento de muita incerteza, né? Senhor, será que é isso, pai? E o Senhor, ele me deu uma passagem, ele falou, filha, se eu me preocupo, né? Com os pássaros que voam no céu, como que eu não me preocupo contigo, que é minha filha amada, né? E o Senhor, ele não deixa, eu estou falando, e eu estou sentindo a presença dele aqui, do Espírito Santo. E ele não deixa, ele não deve nada para ninguém, para quem caminha em obediência, né? Então, se você renuncia os prazeres do mundo, se você renuncia amizades, se você renuncia lugares, o Senhor, ele supri todas as suas necessidades. Então, assim, esse momento que eu vivo, Deus, se eu falar para você que falta algo na minha vida, eu vou estar mentindo. Meu esposo, ele é testemunha disso. Não falta absolutamente nada para mim. Eu tenho tudo o que eu preciso. O Senhor, ele provê todas as coisas. Quando eu penso em algo que eu vou precisar o Senhor, ele já vai lá. E ele prove na minha vida. Porque ele é Deus, né? Então, o nome dele, ele não vai ser envergonhado, né? Então, mas tem que ter um caminho de obediência, não é fácil. Isso é obediência, né? Então, vamos voltar aos atos proféticos. Eu quero falar, assim, de um ato profético muito comum. Inclusive, há um tempo atrás, era muito comum, né? Quando as pessoas assistiam o culto pela TV, onde o pastor pedia para as pessoas colocar um copo de água. Ah, você que está aí do outro lado da TV, coloca aí, pega o teu copo de água, que eu vou orar por você, e Deus vai te abençoar, Deus vai suprir o que você precisa e tal. Esse ato profético aí, ele também consiste em um ato profético. Sim, isso também é um ato profético, né? É um excelente exemplo você deu. Sim, eu, se eu tiver fé para isso, dentro da minha casa, pode ir lá me dar uma dor de cabeça. Eu posso pegar um copo de água e eu falar, olha, Senhor, eu creio em nome de Jesus que quando eu tomar essa água, não é a água, é a água que jorra do rio da vida de Deus, eu creio, Senhor, que eu vou estar curada. Então, isso é um ato profético. Só que tem que ter uma fé em alto nível, né? Porque as pessoas, elas acreditam assim, ai, Deus, ele só vai operar as grandes curas. Deus só vai curar o câncer, né? O mioma. E não, Deus, ele opera, ele cura até das pequenas curas, né? Até as maiores. Mas precisa ter fé. Por exemplo, a profeta Ana Mendes, ela caminha nisso, né? Ela fala muito sobre isso, sobre qualquer tipo de dor, ou qualquer coisa que aconteça, ela não vai procurar, ela não toma remédio nem nada, mas ela vive também uma vida muito saudável, né? Não come industrializados. Então, assim, também você tem que fazer a sua parte para você não adoecer. Mas eu, a pessoa, ela pode viver sim, até sem tomar uma medicação, se ela tiver fé para isso. Você acredita que, se a pessoa, ela usa uma, um copo de água, por exemplo, para, ela tem uma ativação da fé dela maior do que ela só pensar, por exemplo, ela só dizer, eu creio, ou profetizar com a própria boca dela, com a palavra dela, que aquela dor de cabeça vai embora. Se ela usa algo que ative a fé dela, esse copo com água, ou algo, algum ato que ela esteja fazendo, ative essa fé de uma forma mais forte, na minha opinião, tanto faz, ela pode realizar um ato profético, por exemplo, Jesus, quando ele curou aquele cego, foi um ato profético, ele cuspiu ali, fez a lama, e passou. Jesus não poderia simplesmente ter ido lá, enxerga agora em nome de Jesus? Sim. Como teve curas assim, que ele não tinha feito algo, então depende, tem cura que pode ser, o que eu entendo disso? Uma pessoa que ela é direcionada pelo Espírito Santo, ela é sensível à voz do Espírito Santo, ela vai saber o que fazer, então o próprio Espírito Santo vai lá falar, olha filha, faz um ato profético com essa água, ou então o Espírito Santo vai falar, olha, ora, impõe as mãos na sua cabeça, e ora repreendendo o mal, depende, mas eu creio que as duas situações, usando o nome de Jesus, é suficiente, seja num ato profético, usando uma água, ou sem usar nenhum tipo de utensílio, nada. Muito bem. Vamos para a próxima? Qual a diferença de processo de libertação e processo de cura interior? Bom, vamos lá. Isso acontece muito comigo, nas mentorias, as pessoas que chegam até a mim. Tem pessoas que a gente acaba detectando que elas precisam de cura interior, e não de libertação. Principalmente, recentemente eu atendi uma mentorada, que ela foi muito judiada na infância, muito mesmo, e é coisas assim tão terríveis, que as pessoas me contam, que isso até impacta, sabe? No meu dia, eu fico pensando, até que ponto o ser humano dá lugar para o diabo? E aí ela guardava muita mágoa, ela tinha muita mágoa, então tem coisas, tem processos na vida de uma pessoa, que não é libertação, eu não vou lá expulsar o demônio, primeiro a gente vai tratar, ela precisa de cura interior, porque tem feridas que se alojam na alma da pessoa, então aquela pessoa está muito ferida. Então não vai adiantar um processo de libertação quando uma pessoa está muito ferida, porque ela guarda ressentimento, ela guarda mágoa, então não vai adiantar, eu vou lá e expulso o demônio, só que ela está guardando coisas, então o demônio vai ter legalidade, ele sai, aí vê que ela não liberou a pessoa, ela não perdoou, os demônios voltam, traz mais sete, e a situação dela piora. Então tem situações que a pessoa, ela precisa passar por um processo de cura interior, ela ser curada, ela perdoar, eu falo muito isso, principalmente as pessoas que elas têm, elas têm mágoa do pai, da mãe, e eu sou categórica com isso, porque é bíblico, uma pessoa que não honra pai e mãe, ela jamais é abençoada, em nenhuma área da vida dela. ai, pastora, mas a minha mãe judiou, a minha mãe me xingou, não importa, é princípio bíblico, se você não honra o seu pai, você não, é honra, é bíblia, então lá está, Deus está nos instruindo, para que se prolongue os teus dias na terra, para que você seja abençoada, então, muitas das vezes eu atendo pessoas, e elas veem, ai, pastora, eu estou com a vida toda travada, aí a gente vai começar a mapear, e perguntar, fazer o questionário, aí ela fala, eu não falo com a minha mãe, falei, minha irmã, aí que está o problema, né? Agora surgiu uma pergunta, e quando o pai ou a mãe morreu, e a pessoa não teve chance de pedir perdão, ou falou, ou tratou mal, judiou da mãe e do pai, e morreu, e não teve tempo de reconciliar, de ter uma aproximação melhor com a pessoa. Ela pode fazer um ato profético, e orar o Senhor, por exemplo, teve coisas, que eu queria ter falado para a minha mãe, e não falei, então, a gente faz uma carta, faz uma carta, ali abre o coração, convida o Espírito Santo, Senhor, tudo que eu estou escrevendo aqui, Deus, é o que eu queria ter falado para a minha mãe. Você diz no caso, assim, a pessoa que magoou os pais? Isso. Isso. Ela pode fazer uma carta, Senhor, me perdoa, eu gostaria agora, pai, de rasgar meu coração, isso é um ato profético, a pessoa começa ali a escrever, é tudo que ela sentia pela mãe, pelo pai, e ela pede para o Senhor, Senhor, recolhe toda essa sujeira, toda essa mágoa, todo esse ressentimento, é um ato profético, ela pode até no dia se vestir de preto, esse é o dia que eu estou me despedindo dessa situação, eu não vou mais guardar esse lixo, porque isso é lixo espiritual que as pessoas guardam, então ela pode ali fazer um ato profético, olha, hoje é o dia que eu vou liberar essas pessoas, eu vou liberar essa mágoa, esse ressentimento nas regiões celestiais. Isso pode ser considerado uma confissão de pecado também? Pode, se ela fez algo contra o pai e contra a mãe, vou até abrir um parênteses, aqui que é uma pergunta interessante, ela pode sim fazer uma confissão de pecados, e muitas pessoas chegam a mim e perguntam, pastora, um exemplo, eu sei que não tem a ver com a pergunta, mas o Espírito Santo está falando, porque tem pessoas que vão querer saber, pastora, eu traí meu esposo, estou casada com ele, pedi perdão a Deus, mas não tenho coragem de falar para ele, porque se eu falar, ele não vai me perdoar, então o que eu falo para essas pessoas? não é bom o diabo ter algo na mão dele, então assim, o que eu entendo, você confessou o Senhor? Ok, Deus perdoou, mas eu acredito que é necessário sim, confessar a pessoa, porque a pessoa foi a vítima do adultério, então é necessário sim, que aquela pessoa confesse ali para o esposo, o que aconteceu, só que veja bem, tudo é com ordem de essência, então eu vou dar um exemplo para você, de repente essa mulher, o marido não é cristão, e de repente o marido ele é, vai, violento, imagina uma mulher vai confessar isso para o marido, pode acontecer até morte, pode dar até uma desgraça, perdoa a palavra, então o que essa pessoa vai fazer? ela vai ter um comportamento, uma conduta direcionada pelo Espírito Santo, então assim, não vai ser eu que vou falar para ela, o que ela tem que fazer, ela vai orar e apresentar isso ao Senhor, ela vai falar assim, Senhor, eu preciso confessar para ele, mas eu preciso Deus, que o Senhor prepare o coração dele, para receber essa notícia, então ela não vai lá de peito aberto, e falar, olha, eu te traí, ela vai esperar, o Espírito Santo dar o aval, e falar, agora é o momento, eu já atendi pessoas que passaram por isso, e elas esperaram, aí depois, eu tenho uma filha querida que aconteceu isso com ela, e ela falou, olha pastora, passou dois anos, e o Senhor preparou, e o Espírito Santo falou para mim, agora é o momento, e eu falei, e o meu marido estava pronto para receber a notícia, o meu marido me perdoou, e está tudo bem, então, abrindo esse parênteses, quando você peca contra alguém, é necessário sim, que você confesse a pessoa, porém, vai ser direcionada, a situação vai ser ali, orquestrada pelo Espírito Santo, e não na nossa carnalidade, na nossa emoção, é importante também, a pessoa, se tem algum pastor, algum líder espiritual, buscar também, essa orientação também, né, sim, só que veja bem, eu já vi histórias, Rafael, de pastores, que não estavam assim, tão na presença de Deus, aí a pessoa foi confessar, aí a pastora foi e acabou contando para um obreiro ou outro, aí trouxe um prejuízo na vida dessa pessoa, já vi histórias assim, inclusive eu conheci uma pastora assim, que ela contava para mim particularidades do casamento de outras ovelhas da igreja, né, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, né, que perigo, confessar algo para uma pastora assim, e ela falava isso, né, abertamente, então, por isso que não é bom ter nada na mão do diabo, então, o interessante é você confessar a Deus, e pedir direção do Espírito Santo, Senhor, eu posso confessar isso para esse líder, esse pastor, essa pastora, eles estão mesmo com a vida no altar, porque às vezes você vai, eu já vi história de pastor, que a mulher foi lá confessar, e o pastor deu em cima da ovelha, então, isso é algo muito perigoso, que pode causar aí um prejuízo, então, eu falo sempre isso nas lives, nas mentorias, ninguém melhor que o Espírito Santo, para governar a vida de uma pessoa, é só o Espírito Santo que vai dar direções, ai pastora, como que eu consigo ser sensível à voz do Espírito Santo? Lendo Bíblia, jejuando, orando, se você tem disciplinas espirituais, está com uma vida em alinhamento, você vai ser direcionada pelo Espírito Santo. Já até, a pergunta foi, qual é a diferença de processo de libertação e cura interior? No caso, a libertação, ela seria para alguém, como você já disse, que é alguém que não consegue se libertar, sem que haja, primeiro, a cura interior dentro dela, ainda precisa procurar ajuda para fazer a cura. É como se a pessoa está ali com a vida amarrada, ela está bloqueada, não dá certo, aí ela vai passar por um processo de libertação, a gente vai mapear lá e ver qual que é o problema. E o processo de cura interior, geralmente, são pessoas que passaram por eventos de trauma no passado, então, ela precisa passar por interior, de repente teve ali uma mãe narcisista, que judiava muito, ou passou por um abuso sexual, e aí a pessoa precisa passar por esse processo de cura. Agora, vamos polemizar um pouquinho aqui. A gente sempre foi acostumado a muito ver aí pela TV, aquele negócio lá que os pastores passam o paletó assim, e todo mundo acha que aquilo ali é uma libertação, acha tão bonito aquilo ali, o pastor sopra assim, e todo mundo expulsou o demônio de todo mundo, aquilo ali é libertação. Acontece, só que o que ocorre na maioria das vezes? Os demônios até, aquele líder pode até carregar uma unção de libertação ali no talit dele, no terno dele, ele passa ali, os demônios saem. Mas qual que tem sido o maior problema? A igreja não ensina como a pessoa se manter liberta. Então, não adianta, por exemplo, já chegou pessoas em mim que passaram por grandes libertadores, que eu penso assim, não, peraí, você passou com essa libertadora, com essas pessoas, e você está procurando mentoria comigo, aí qual que tem sido o maior problema? As pessoas fazem libertação, mas não ensinam essas pessoas, que as pessoas, elas colocam muita expectativa na libertação. Ai, não, eu vou passá-la com a pastora Pâmela, com a pastora X, Y, e eu vou ser liberta. Não, exige-se uma vida diferente, novas condutas, novas práticas. Então, o processo de libertação é 30%, 40%. Os outros 60% são as condutas dessa pessoa diariamente. a igreja não tem ensino, não ensina as pessoas o que é legalidade. Vou dar um exemplo, práticas sexuais, tem pastor e pastora que eu já ouvi falando, eu acho que pode falar isso, se não puder, depois corta, que vale tudo em um casal entre quatro paredes. Aí, uma amiga minha, ela chegou em mim, ela falou, que ela, se ela poderia fazer sexo anal com o esposo dela, porque a pastora dela falou que entre quatro paredes vale tudo. Então, o próprio pastor está colocando o demônio dentro da casa das pessoas, porque o pastor está no púlpito ensinando. Eu falei, não, peraí, minha amiga, você tem certeza? Aí, ela falou assim, sim, a pastora tal falou isso para mim, que eu poderia fazer com o meu marido, normalmente, porque o marido dela estava pedindo essa prática, e eu falei que jamais, isso daí é legalidade pura, é demônio puro, não tem como você estar na presença de Deus, você querer ser abençoado com uma prática sodomita, está na Bíblia. Você tocou nesse assunto, não vai cortar, porque o podcast é meu, pode deixar aí, mas por que é pecado? Eu quero que você explique para as pessoas, o que é pecado? A Bíblia condena a prática sodomita, então, a prática do sexo anal abre uma legalidade, para demônios que atuam no homossexualismo, então, uma pessoa que pratica sexo anal, ela pode passar a desenvolver tendências homossexuais, ou vai respingar, é uma legalidade que ela abre, uma maldição que ela está abrindo, então, isso vai respingar, se não respingar nela, vai respingar na filha, no filho, no neto, até a quarta geração, dependendo, aí os demônios vão pulando, aquele que não rejeita, eles vão visitando aí todas as gerações, Êxodo 20, capítulo 5, acho que fala, que Deus visita a iniquidade, então, a pessoa abriu ali a legalidade, então, isso é muito perigoso, e aí, voltando ao assunto, por que as pessoas acabam passando por uma libertação instantânea ali na igreja, e aí elas voltam para casa, e às vezes elas voltam a ficar endemoniada, porque as igrejas não tocam nesse assunto, então, não fala que masturbação é pecado, que não pode, não fala que sexo anal é pecado, não fala das práticas sexuais, que abrem legalidades, inclusive, eu já convido quem está assistindo, nós faremos um seminário, agora dia 9 de novembro, falando sobre práticas sexuais que abrem legalidade, então, não é só o sexo anal, mas veja bem, tem coisas, Rafael, que eu tenho muito temor ao Senhor, para falar assim abertamente, como eu sempre bato nessa tecla, consulte o Espírito Santo, então, tem práticas, entre quatro paredes, que pode ser que não esteja na Bíblia, mas o Espírito Santo vai te trazer ali um incômodo em relação àquilo, então, se a gente tem sensibilidade espiritual, a gente vai saber o que vem do trono de Deus, num leito matrimonial, e o que vem do leito do reino das trevas, então, não é tudo que dá para falar assim abertamente, porque senão vai gerar aí uma grande polêmica. Entendi. Então, explicado essa parte aí, vamos embora, que tem bastante pergunta aqui. O que é retaliação? Como impedir esses ataques? Retaliação é algo que todos nós temos, todos nós temos uns mais fortes, outros menos. Como impedir esses ataques, essas retaliações? Ou se proteger, não é? Retaliação, eu costumo dizer que é os contra-ataques, os demônios, os demônios, eles nos contra-atacam, então, assim, dentro da minha vivência como libertadora, ministrando libertação, eu vigio muito nisso, porque os demônios, Rafael, eles sentem-se donos daquela pessoa. Então, quando você vai orar por alguém, quando você vai se colocar na brecha, quando você vai ministrar uma libertação, é automático. Aqueles demônios, eles vão para cima de você, porque eles não querem sair da vida daquela pessoa. Então, se a gente estiver protegido, com as nossas disciplinas espirituais em dia, não tendo legalidade, porque os demônios, eles querem algo para nos acusar. Então, de repente, eu sou uma pessoa que estou fazendo algo errado, eu estou envolvida em um contrabando, de repente, na minha casa, eu roubo energia elétrica, o poste lá tem o gato, porque eu já vi até igreja que tem gato, isso aí é o cúmulo do absurdo. É uma igreja, o pastor ali rouba energia. Então, isso é uma legalidade. Então, por exemplo, esse pastor, vou dar esse exemplo que eu usei agora, ele vai ministrar uma libertação, o diabo vai fazer um vendaval na casa dele, porque a legalidade está aberta, ele está na prática do roubo, que é um mandamento, não roubarás. Então, para você evitar o contra-ataque, a retaliação que as pessoas falam, é você ter uma vida em alinhamento com Deus, você fechar as brechas. Então, eu e meu esposo, a gente está sempre vigiando em relação a isso. até um comentário, quando a gente começa, e ele fala, e eu também, amor, vamos mudar de assunto, porque senão isso vai gerar uma maledicência, e o diabo está só vigiando, porque ele anda ao nosso derredor. Então, ele só quer uma coisa para nos tocar. Então, quando você e seu esposo sentem que vocês estão tendo ataques do inimigo? Geralmente, é no sonho, meu amor. A gente tem muito, quando acontece algo assim, a gente tem ataque noturno, e as pessoas, nossa, mas a pastora trabalha com libertação. Sim, ninguém está ileso de um ataque. Então, os demônios, muitas das vezes, é no sonho. a gente tem, recentemente eu tive um ataque, quando eu fui dormir, veio um, eu vi um, não é o rosto, quando eu vejo o demônio, na minha visão, depois a gente vai até falar sobre isso, visão aberta, visão fechada, eu vejo só o olho dele. E ali, ele começou a me dar uns avisos, porque assim, a gente mexe com muita coisa. Então, assim, isso acaba acontecendo de uma vez ou outra. Porque a gente atua diretamente, a gente expulsa demônio, até nas mentorias, às vezes uma pessoa manifesta, então eles ficam enfurecidos e algum prejuízo eles vão querer trazer. É possível você viver sem sofrer nenhum contra-ataque? Não é possível. Então, Rafael, nós não estamos ilesos, né, de passar por contra-ataque. Então, por exemplo, lá em casa, eu tenho o meu, né, o meu mais velho de 17. Então, ele não está totalmente, né, firmado, alicerçado, então é jovem e não sou eu que convenço, é o Espírito Santo. Então, nós oramos por ele, mas de repente, algo ali que ele viu no celular, alguma legalidade foi aberta, aí eles acabam entrando, né, os demônios, eles entram na nossa casa através de uma legalidade que foi aberta. Ai, pastora, mas você não ora, você não... Sim, a gente ora, a gente jejua, mas a gente não consegue dar conta de tudo e todos ao mesmo tempo. Então, de repente, naquele dia, teve uma legalidade ali, ele trouxe algum prejuízo depois de uma mentoria que eu fiz, algum tipo, algum processo de libertação. aí a gente acaba sofrendo, mas para a honra e glória do Senhor Jesus, isso não é recorrente, né? Então, assim, é uma vez ou outra, né? Recentemente, eu até contei esse testemunho na live, né? Que nós estávamos assistindo um filme e eu e o pastor, nós gostamos muito de filmes cristãos, mas meio que a gente já tinha maratonado todos os filmes cristãos, não tinha mais nenhum para assistir. Aí eu falei para ele, amor, vamos assistir esses filmes apocalípticos, né? Que fala sobre o fim do mundo, o fim dos tempos. Então, a gente viu o título ali do filme e a gente achou que falava do fim dos tempos. Resumindo, no meio do filme falou-se o nome de um demônio, Lilith, né? No meio do filme lá, o nome da personagem do filme. E aí, passado um tempo, meu filho de 17, ele tem visão aberta. E aí, ele me chamou no celular e falou assim, mãe, eu acabei de ver um demônio no banheiro. E aí, eu comecei, eu falei, mas Deus, em nome de Jesus, o que aconteceu? Minha casa é um ambiente de glória, eu oro, eu jejuo, eu unjo as janelas, as portas, mas que ousadia é essa, desse demônio? Aí, eu já desci, peguei o olho ungido, já comecei, partem retirada agora, em nome de Jesus, sai da minha casa. E aí, orei no banheiro, orei nos espelhos, e saí orando, intercedendo. E aí, depois, eu e meu esposo na cama, falei assim, amor, qual, o que aconteceu? A gente nem tinha se ligado. Aí, depois, foi o filme que a gente assistiu. Então, os demônios, eles estão ali na espreita, eles só querem ali uma rachadura ali para eles entrarem. Então, foi no momento do filme, aí a gente orou, repreendemos, então, a gente tem que estar sempre vigilante, até mesmo no que a gente assiste. Esses ataques, eles também são no corpo? O que você sente quando existe ataque no corpo físico? Então, recentemente, isso não acontece mais, graças a Deus. No começo do meu ministério, eu tinha esses ataques, eles arranhavam o meu corpo, às vezes, quando eu ia orar, eu saía assim, como se fosse uma marca de garras, nos braços, isso não acontece mais, mas geralmente, quando eu sei que tem demônio perto, eu fico com um arrepio gelado, um frio na espinha, é um arrepio que causa medo, e aí eu sei que tem algo ali por perto. Entendi. O que uma pessoa com a vida financeira travada pode fazer para destravar? Bom, o dinheiro tem sido um problema na maioria das pessoas que eu atendo, que chegam a mim, elas falam, pastor, estou com as finanças travadas, e aí, eu vou falar até algo aqui que eu falo nas mentorias, faz uma autoanálise, o que pode estar travando, o que pode estar embarreirando, então, a primeira pergunta que eu faço, você devolve o que é do Senhor, você devolve o seu dízimo? Então, 80%, 90% das pessoas falam que não, eu falo assim, então, está aí a legalidade, não é que dízimo, ai, pastora, se eu não dizimar, eu estou em pecado? Não, não é isso, você pode não dizimar, se você tem aliança com Jesus, você vai para o céu, porque tem pastor que fala, tem uma igreja aí muito conhecida que o pastor fala que quem não dizima vai para o inferno, e não é verdade, só que é uma legalidade, então, você fica ali suscetível a ataques, doença, enfermidade, aí tem que gastar com remédio, é uma geladeira que queima, então, a pessoa que está com a finança travada vai fazer uma autoanálise, se ela está dizimando, não, pastora, eu estou dizimando, está tudo certinho, eu devolvo, eu tenho princípios, eu devolvo o que é do Senhor, eu cumpro o princípio bíblico, e aí a segunda pergunta que eu faço, você está envolvido em algo ilícito, que foi até a situação do gato aí que eu falei, de repente você rouba de alguma forma, de repente você está envolvido em alguma prática, pirataria, coisas que Deus não aprova, então, essa pessoa ela vai fazer ali uma autoanálise se ela está fazendo algo de errado, porque às vezes a pessoa está dizimando, mas ela está numa prática ilícita, numa prática que Deus abomina, tem cristão aí que está viciado no jogo aí do tigrinho, então isso aí dá uma legalidade para os demônios do vício, então aí a gente vai mapeando e fazendo perguntas para a pessoa, você está em alguma prática ilícita, por exemplo, você está endividado e você não paga o que você deve, então você vai fazendo ali as perguntas para a pessoa, às vezes a pessoa ela deve e se recusa a pagar e ela fica esperando por um milagre, ou ela fica esperando que aqui no Brasil tem a dívida que caduca, fica esperando, a pessoa deve, ah não, vou esperar dar cinco anos e não vou pagar, isso é justo, Deus é um Deus de justiça, então se você comprou, você deve pagar, né, então é isso que a pessoa deve fazer e ela deve manifestar comportamentos, comportamentos abundantes, né, como assim, às vezes a pessoa ela dizima, ela dizima, ela faz tudo certinho, mas é aquela pessoa escassa, avarenta, com apego ao dinheiro, uma pessoa que tem um extremo apego à, aquela pessoa que fica contando moedas, que faz questão de tudo, de repente ela, ela sai ali com alguém e ela vai dar uma carona, ela faz questão de cobrar a gasolina da pessoa, então tem pessoas que elas manifestam a frequência da miséria na vida delas. Aí o dízimo não adianta muito. É, tem que cumprir esse princípio, mas aí a gente vai fazer uma autoanálise e ver se tem outras coisas erradas na vida da pessoa. Vamos polemizar de novo, o podcast é meu, né, produção? Posso falar, né? Pode falar, rapaz. Vamos pensar assim, vamos conversar aqui, vamos pensar no sentido assim, na ótica de quem não serve a Cristo e tem muitas pessoas que não servem a Deus e são ricos. Excelente. Tem muito dinheiro e não dizima e vive muito bem. Eu tenho uma explicação para isso. E aí, como que a gente vai, como nós cristãos vamos falar, né? As pessoas entram nas redes sociais e falam assim, ah, esse negócio de dízimo não existe, o pastor está roubando dinheiro, esses crentes são tudo bobo, né? Vamos imaginar que esses crentes, essas pessoas que não são crentes têm muito dinheiro e pensam isso. E aí, como que explica isso? É, a primeira chave, né? A primeira, o primeiro entendimento, né? Que eu vou abordar diante desse assunto é o seguinte, a pessoa, ela pode até ser abençoada, mas aí ela perde o que é de mais precioso, que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua salvação. Só que, o que que eu tenho visto na minha jornada? Eu vejo muitas pessoas que elas não têm aliança com Jesus, mas elas cumprem princípios bíblicos. Então, o Espírito Santo me trouxe esse entendimento. a pessoa, ela não tem aliança com Jesus, mas ela cumpre um princípio que está na Bíblia. Então, automaticamente, ela é abençoada, ela tem acesso às bênçãos de Deus, porque ela está cumprindo princípios de Deus. Então, eu vejo muitas pessoas que elas têm muito dinheiro. Vai um cara que ele é muito rico, ele é dono de uma grande empresa. Aí você vai ver, o cara acorda cedo, ele trabalha, ele é fiel à esposa, ele honra pai e mãe, ele é uma pessoa que ele acaba, ele dá esmola, ele cumpre os princípios, ele é caridoso. Eu conheço pessoas que eles têm muito dinheiro, eles não têm aliança com Jesus, mas eles devolvem 10%, eles abençoam obras missionárias. Então, automaticamente, até quem não tem aliança com Jesus, mas ele cumpre honra bíblica. Então, automaticamente, as bênçãos do Senhor estão condicionadas à vida dessa pessoa, ainda que ela não tenha aliança com Jesus. só que, veja bem, no grande dia, ela vai sofrer um grande prejuízo se ela não tiver aliança com Jesus. Ela pode viver a melhor vida aqui na Terra, mas no grande dia, se ela não confessar o nosso Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, ele vai para o lago de enxofre e vai passar a eternidade lá. Mas eu tenho visto isso muito na minha jornada. Pessoas que são super abençoadas porque elas cumprem princípios bíblicos, elas honram pai e mãe, não tem o que falar da pessoa. Então, às vezes, uma pessoa que está no mundo, ela cumpre mais princípios bíblicos do que o próprio cristão. Teve uma época na minha vida, Rafael, que eu vendia, eu sempre fui empreendedora, e eu vendia roupas, roupas evangélicas. E aí, as que me davam calote eram as evangélicas, eram as da igreja. As que mais me dava trabalho para pagar eram as que se diziam cristãs. E as que eu vendia também para as pessoas do mundo, elas gostavam, eram umas roupas estilosas, elas pagavam direitinho, chegava lá o dia, está aqui, Pamela, fazia o pix, eu não precisava nem cobrar. Aí, teve uma que foi, assim, a mais para mim, foi por isso que eu parei de vender, porque eu estava já perdendo a minha bênção. Ela ficou com raiva de eu cobrar, ela estava me devendo, e ela foi grossa comigo, e aí ela começou a me xingar, porque eu estava cobrando que ela comprou roupa afiado comigo, e ela não pagava. Então, infelizmente, a gente vê isso na nossa jornada como cristãos, que os filhos das trevas, eles andam em mais retidão do que os filhos de Deus. Você pode ver que eles se preocupam muito com a imagem, com o nome deles, é mais o cristão que, eu não quero generalizar, mas tem alguns crentes que eles envergonham o evangelho. Bom, eu fico pensando que existem, você não vê nenhum bilionário, milionário, crente, né? É muito difícil. Nós deveríamos ser o povo mais rico da Terra. Exatamente. Mais ricos, maiores, bilionários, milionários, deveriam ser nós, crentes, né? Exatamente. E temos servido ao rei que é dono do ouro da prata. Esses dias, eu estava vendo algo muito interessante, né? você era uma pergunta falando sobre a tradição judaica, né? Procura um judeu pobre. Não tem. Não tem judeu pobre. Não existe. Cumprem princípios bíblicos, né? Cumprem todos os princípios bíblicos. Os judeus, eles se movem dentro do calendário de Deus. O judeu faz Yom Kippur, né? Que é o jejum de Levítico. Sim, sim. Então, os judeus, eles se movem, né? O nosso calendário, Rafael, é o gregoriano. Então, o que que no Brasil as pessoas comemoram festas pagãs, carnaval, festa junina, né? E isso pra mim não faz sentido nenhum, né? Tem... E engraçado, parece que é uma coisa do satanás mesmo, né? Sim. Porque o nascimento de Cristo colocaram o Papai Noel, a morte colocaram o coelhinho da Páscoa. Não tem nada a ver. Então, tudo, quando entra algo que é cristão, que é uma comemoração cristã, algo divino, eles colocam alguma coisa pra que o foco das pessoas não esteja no verdadeiro motivo, o real motivo daquela comemoração, né? Exatamente. E... Aí chega no Natal, que é a gente comemorar o nascimento, a gente fica lá levando, comendo o Papai Noel, fazendo cantata... Exatamente. E nem foi, né? O primeiro dia do ano aqui, na verdade, no calendário de Deus, o primeiro dia do ano foi do dia 11 pro dia 12 de outubro, né? O calendário mesmo de Deus, então, por que que existem pessoas, né? Que são tão abençoadas? Porque elas se movem dentro das festas bíblicas, das festividades bíblicas, né? Sábado, né? Que é um dia onde eles estão de jejum, eles abrem, né? O jejum do sábado, então, eu falo isso nas mentorias, nas lives, eu sou bem repetitiva e categórica com isso. Ai, mas pastora, você... Porque eu uso o talit, né? Mas não é só pro judeu, você fez o Yom Kippur, eu falei assim, não, eu me movo dentro do calendário da Bíblia. Então, assim, a Bíblia, ela não é só pro judeu, porque tem pessoas que elas querem se mover somente no Novo Testamento. Ah, então eu vou rasgar o Velho Testamento? A única coisa que eu, né, que a gente não deve seguir do Velho Testamento é o sacrifício animal, não tem mais um motivo, porque Deus já mandou, né? O Cordeiro já mandou Jesus. Mas se você quiser, de repente, guardar o sábado, qual que é o problema? Tem gente que guarda o sábado, por exemplo, eu não como mais carne de porco, é uma carne impura. Ah, mas aí vem aquela história, mas não é o que entra que contamina a gente? Veja bem, o critério de salvação é ter aliança com Jesus. Isso é fato. Então, independente, você vai pro céu, se você tem aliança com Jesus comendo carne de porco, mas eu quero me aproximar, me aproximar mais de Deus. Então, isso foi algo que o Espírito Santo ministrou no meu coração. Filha, se você quer uma profundidade maior comigo, você vai ter que se abster da carne de porco e do açúcar, porque isso inflama a tua carne. Isso te impede de acessar um novo nível, uma nova dimensão comigo. E eu sou fominha com Deus. Então, que Deus me pedir, eu vou abandonando, porque eu quero Jesus, eu quero Deus de qualquer jeito. Mas eu confesso que o açúcar tem sido algo que ainda não deu para eu. Esse ainda é o meu Isaac, é o açúcar. Não consegui ainda. Eu sou muito viciada em doce. Mas a carne de porco eu já me abstive. Eu tinha o hábito de comer. Muito bem. Eu perguntei sobre a retaliação. Você respondeu. Já mudou de assunto. Não é porque vai vindo. Já fomos para a parte do alimento, que eu até abordei. O que uma pessoa... Ah, não. A vida financeira. A gente estava falando, a vida financeira travada. Bom... Ai, desculpa, Rafael. A gente está falando de vida financeira. Eu já fui entrando para outra coisa. Não, mas foi bom. Foi bom o assunto. Foi bom o assunto. E vamos deixar o Espírito Santo aí conduzir. Verdade. Quem sabe a gente não respondeu alguma pergunta. Verdade. A gente marca outra e faz outra. Ou glória. Porque... Bom, a gente vê você nas redes sociais trazendo essa coisa de ceiar todos os dias. O porquê que você ceia todos os dias ou o porquê ceiar todos os dias? Bom, essa é uma lição. É algo que eu aprendi com a profeta Ana Mendes. Existe um livro dela. Quem quiser, já deixa o convite. É Bebei da Minha... Comei da Minha Carne e Bebei do Meu Sangue. Ela fala sobre a importância de ceiar todos os dias. E nós somos um ministério que nós praticamos a ceia diária. Por quê? É um ato profético. O ato da ceia, no momento que eu estou tomando suco e bebendo corpo, eu entendo que é o empoderamento de Jesus que está sobre a minha vida. Entende? Então, assim, eu não quero só Jesus uma vez por mês, que a maioria das igrejas é uma vez por mês. Não. Eu quero Jesus em mim todos os dias. Então, a igreja primitiva, né? Era uma igreja que ceiava todos os dias. E todos os dias, né? Partiam o pão, bebiam o cálice. Então, nós temos que nos mover dentro do que a Bíblia nos ensina. Mas não que isso, ai, mas, pastor, eu não ceio todo dia. Tem algum problema? Não. Isso é algo que vai me aproximar mais de Deus. Então, eu cumpro esse princípio. Eu gosto de ceiar todos os dias porque isso traz o empoderamento de Jesus sobre a minha vida. Então, o meu compartimento do Espírito, Rafael, tem sede de Deus, né? Então, todas as vezes que eu me alimento do corpo e do sangue, é Jesus. Eu entendo isso. Que é o sangue dele correndo nas minhas veias. Então, isso tem sido uma prática que tem ajudado muitas pessoas. Pessoas que estão no vício, né? De pornografia, vício de bebida, vício de droga. Ai, quando a pessoa, ela decide ter uma aliança com Jesus, ela abandonar os pecados pra ela não sofrer. Tanto contra-ataque, com aquela vontade, né? De voltar a beber, de voltar a fumar. O ato da ceia tem ajudado essas pessoas, né? Porque é o sangue dele. Então, se a pessoa realizar esse ato com muita fé e declarar, Senhor, nesse momento, eu estou tomando o teu sangue e comendo o teu corpo. Então, eu entendo que é Jesus que está na vida daquela pessoa. Sabe? Então, a chance dela vencer os processos dela, né? De libertação, de vício, vai ter muita, muito, muito mais assertividade quando ela decide ceiar todos os dias. Muito bem. Vamos prosseguir aqui com as perguntas, porque tem bastante, né? Vamos pra algo que é o mal do século, né? Que é a depressão. A depressão, ela é espiritual? Como que a gente pode discernir quando a depressão é espiritual ou é algo patológico? Bom, vamos lá. Eu entendo, né? A gente que atua com libertação, a gente acaba meio que espiritualizando muita coisa, né? Ah, é demônio. Mas vai ter situação que não é demônio. Então, como que essa pessoa vai detectar essa informação? Ela começou a ficar triste. Ela está ali com uma depressão. Aí, o natural é que ela vai procurar um médico. E aí, o médico vai pedir exames. Porque aí, o que vai acontecer? Pode ser que aquela pessoa, ela esteja com uma deficiência hormonal, né? É uma deficiência aí dos hormônios, do bem-estar. E aí, ela precisa ali tomar uma medicação e aquilo vai ser resolvido, ok? Então, ela primeiro vai se certificar que aquilo não é espiritual, realizando essa conduta. Foi no médico. Aí, beleza. Foi no médico, fez os exames, não deu nada. A pessoa está com vontade de se matar, vontade de se jogar, né? Vontade de atentar contra a sua própria vida. Então, é impossível que isso seja tratado no reino humano. Aí, a gente já entra para o reino espiritual. Espírito de morte, espírito de suicídio, eles causam, né? Esse tipo de batalha. As pessoas, elas querem atentar contra a sua própria vida, né? Então, essa pessoa, para ela detectar, discernir quando é espiritual e quando é físico, ela vai precisar fazer essa análise, né? Ah, e quando, pastora, detectei que é espiritual. Aí, ela vai ter que ali passar por um processo de libertação. Ela vai precisar se alimentar da palavra de Deus, né? Como que Jesus venceu o diabo no deserto? Foi com palavra, com jejum, com oração. Entende? Como que a gente vence demônio? Com essas práticas espirituais. Então, às vezes, as pessoas chegam a mim, ai, pastora, porque elas, muitas das vezes, elas olham para a gente como se a gente fosse resolver os problemas delas, sendo que a Bíblia, ela é acessível para todos. Todo mundo tem acesso a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então, eu não carrego esse fardo, sabe? Porque eu sei que milhares de pessoas, né? Principalmente depois do podcast. Então, a minha caixinha no Instagram lotou. E teve um dia que eu estava chorando, eu fiquei desesperada conversando com a minha filha querida, minha obreira Jussara, né? Que está comigo no ministério. E eu falei, Jussara, eu estou desesperada, filha. Eu não estou dando conta. Aí, ela falou, pastora, fica calma. Essas pessoas têm Bíblia. Essas pessoas têm acesso à internet. Essas pessoas têm igreja perto de casa. Você não vai... Com certeza. Você não é a terceira pessoa. Você não é o Espírito Santo. Então, se acalma aí. Essa foi boa. Essa resposta foi boa. Ela me colocou assim. Eu amo aprender. Porque, por mais que eu carregue tanta sabedoria, mas eu tenho muita humildade. Porque eu aprendo. Até nas mentorias eu aprendo. E a Jussara é uma pessoa que ela caminha comigo, a pastora Kátia também, que vai nos assistir. E eu gosto muito de ser auxiliada. Porque é perigoso esse caminho que a gente anda de líder. Porque aí vai ter uma hora, não, eu sou líder, eu sei de tudo. Não, eu tenho muita humildade. Tem coisas que eu não vou saber responder. E aí eu fiquei preocupada com isso. Eu falei, senhor, mas tem tanta gente me procurando. Como eu vou dar conta? Aí a Jussara falou, olha, pastora, tem Bíblia em casa. Essas pessoas têm joelho. Elas podem orar, elas podem se ajoelhar, aclamar o sangue de Jesus. Entende? É que as pessoas se acostumaram muito à bengala espiritual. Elas querem ali... Elas querem algo pronto. Se escorar em você. Uma fórmula ali que ela execute e resolva o problema. Exatamente isso. E muitas pessoas me procuram. Ai, pastora, eu quero ser usada como você. Pastora, eu quero sair desse mundo. Eu não aguento mais. Eu quero mudar de vida. Aí você vai lá nos stories dela, nos status. Ela está na balada, ela está bebendo, ela está fumando, entendeu? Ela quer Jesus, mas ela não quer pagar o preço. Ela não quer renunciar os prazeres do mundo. Aí é impossível, né? Para você... Então, voltando para o assunto. Essas pessoas aí que estão com depressão. Elas vão ter que passar por um processo de libertação, né? Se purificando, se santificando. Então, elas vão se abster de tudo que dá gatilho nelas, né? Então, de repente, a pessoa está ali num relacionamento tóxico. De repente, quem dá o gatilho nela é uma amizade. É uma pessoa ali que é tóxica, né? Porque tem pessoas perto da gente que estão com um emaranhado de demônio. E aí eu nem quero esse tipo de pessoa perto de mim. Falar, em nome de Jesus. Eu estou bem aqui. Então, essa pessoa vai fazer essa autoanálise. Ela vai detectar quando é espiritual. Então, ela vai passar a jejuar, né? O jejum... Por que Jesus falava de jejum? Porque tem casta de demônio que só vai sair com jejum. Então, esses demônios de patente alta, né? Demônio de espírito de morte, de suicídio. Aquela pessoa, ela precisa querer vencer aquilo. É claro que a pessoa também que ela está num nível aí... É muito demônio. Elas vão precisar de um cuidado pastoral. Geralmente, a pessoa que ela está com muito demônio. Ela está num abismo profundo. Dificilmente ela vai conseguir sair daquele abismo sozinha. Ela vai precisar de ajuda. Ela vai precisar ali de um líder, de um pastor ao lado dela. Uma missionária, né? Um obreiro. Alguém para caminhar, interceder e jejuar com ela. Se essa depressão, ela for patológica... E a pessoa está procurando de forma espiritual... Ela está, de certa forma, perdendo o tempo dela? Assim, seria? É. Por exemplo, é algo de cúnio físico. Ela precisa ali de uma reposição hormonal, né? Mas eu creio também, Rafael. Isso aí até vai entrar no espiritual também. Eu creio também num Deus que, se ela quiser orar... Pode até repor os hormônios dela. Sem ela precisar da medicação. Nosso Deus é poderoso. Ele pode todas as coisas. Com certeza. Doenças físicas e doenças espirituais. Doenças físicas e doenças espirituais. Quais as diferenças? É até... Entra um pouco nessa temática, né? Por exemplo, ó... O que eu tenho observado na minha caminhada... São pessoas que não cuidam do seu corpo físico. E aí elas querem atrelar a doença a demônio. Então, eu vou dar um exemplo simples para você. A pessoa, ela está se entupindo de refrigerante, fritura, chocolate, industrializado. Aí dá ruim. Vai dar ruim para ela. Vai dar pressão alta. Vai dar diabetes. Aí ela vai falar... O capeta colocou... O capeta não está nem aí para ela, entendeu? Ele está fazendo nada. Está deixando para ver o que vai acontecer. Não, o diabo está só esperando essa daí. Não preciso nem fazer nada. Ela mesmo está se matando. Entende? Então, isso daí... Não tem como você espiritualizar isso. Isso daí é óbvio que é. É uma doença física. A pessoa está se entupindo de besteira. E ela quer que... Meio que por um milagre... Eu entendo, Rafael, que a nossa expectativa de vida está totalmente atrelada à forma que a gente cuida do nosso corpo. Então, é impossível. O Luciano Subirá até fez um livro recentemente sobre isso. Que ele estava falando da importância do cuidado com o corpo. E até isso serve para mim. Porque eu estou numa vida muito sedentária. Eu e o pastor. E aí a gente fala... A gente precisa de academia. A gente precisa malhar. E muitas das vezes a correria do dia acaba não dando. Mas eu tenho consciência disso. Eu jamais vou culpar Deus. Ou falar que é demônio. Se porventura vai que nem... A gente está igual dois velhinhos. A gente está com muita dor na coluna. Às vezes quando a gente vai se levantar, dá uma pequena dor. E isso daí é o quê? Falta de exercício físico. Falta de você. Então, pessoal, em nome de Jesus. A pastora está totalmente errada. Tem que se exercitar. Tem que comer bem. Graças a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, a alimentação a gente tem conseguido. A gente tem investido em alimentos naturais. Tem um senhorzinho aqui na nossa cidade. Eu não vou citar o nome porque não tenho autorização. Mas é um senhorzinho muito conhecido aqui. Quem é de Boituva, a hora que eu falar vai saber que é ele. E vai comentar ali. Se você comentar, está bom. Tem um senhorzinho aqui em Boituva que tem 90 anos de idade. E ele anda a cidade inteira. Fazendo o quê? Nada. Ele caminha. Você vê ele pelas estradas. Ele anda. Ele vai. Vai pelo centro. Volta. Pega umas latinhas ali. E volta para casa. Todo dia ele caminha. Ele anda. E ele está com 90 anos com uma baita de uma saúde. Entendeu? E a igreja dele é longe do bairro que ele mora. Inclusive tem uma igreja que é do mesmo ministério nosso. Que é do ladinho da casa dele. Ele vai, atravessa a cidade a pé. Está vendo? Para vir aqui na igreja que é longe onde ele mora. E ele vive uma vida assim. Caminhando, se exercitando e com uma baita de uma saúde. Um senhorzinho. Ele faz o que é certo. Faz o que é certo. Sempre se movimentando. Por isso que chegou a longevidade. Se você para, se você trava, o corpo parece que está atrofiando. Exatamente. Pelo menos uma caminhadinha ali é uma coisa básica que a gente precisa fazer. É necessário. Então, Rafael. Então, a gente vai discernir dessa forma. É uma doença do reino físico. Você não se alimenta. Você não se exercita. Vai dar ruim uma hora. Comendo um monte de industrializado. Então, se você ver, agora surgiu uma lei. Todo tipo de produtos que são alto teor de açúcar ou alto teor de gordura. Agora já tem uma... Já vem na embalagem. Escrito na embalagem. Para você... Isso aí já... A hora que vê esse rótulozinho aí já é algo para se preocupar. Exatamente. Já tem uma vida comendo aquilo ali direto. Exatamente. Porque o próprio Ministério da Saúde já viu que aquilo ali, consumindo diretamente, diariamente, aquilo ali faz mal para a saúde. Então, já existe esse alerta aí. E agora doenças do reino espiritual. Então, o que é uma doença que eu entendo que é do reino espiritual? Vou dar um exemplo. De repente, a pessoa está bem. Aí, do nada, ela começa a manifestar comportamentos contrários. A pessoa muda. Ela é de um jeito. De repente, ela começa a ficar agressiva. E ali a medicina vai falar, olha, está ali, aconteceu algo no intelecto. É um transtorno. Agora, tem o nome de uma síndrome agora. Eu não vou citar para não dar muita polêmica. Que é uma síndrome que dá na pessoa e, do nada, ela fica explosiva. Isso, para mim, é demônio. Demônio puro. Isso, para mim, eu não levo isso. Pessoal, essa é a minha tese. Diante de tudo que eu leio, que eu estudo. Então, para mim, isso é totalmente espiritual. Então, tem coisa que você vai ter que expulsar, tirar o demônio do couro da pessoa para ela ficar liberta. Então, eu não levo isso. Então, eu acredito muito que um tipo de síndrome dessa não vai ser medicação, não vai ser calmante. Vai ser o nome de Jesus sendo entoado ali para aquela pessoa, para ela ser liberta. Então, a gente tem que diferenciar e entender o que vem do reino humano e o que é do reino espiritual. Rafael, tem outras doenças também, que eu não posso falar aqui, porque vai dar muito burburinho. E a gente vai falar nesse seminário, no dia 9 de novembro, que são algumas doenças intelectuais, que elas têm, sim, um fundo espiritual. Só que, para a medicina, ela vai ser ali... A gente vai tratar os sintomas com calmante, com remédios, mas elas têm, sim, um fundo espiritual. E eu vou até trazer isso nesse seminário intensivo de assuntos sobrenaturais. Então, tem coisas que a gente tem que entender que é do reino humano e tem coisas que a gente tem que entender que é do reino espiritual. Bom, já falando de alimentação, que a gente falou aqui, que a alimentação prejudica o corpo e tem as... Eu entendo que é bem complicada essa parte de doenças espirituais, que é esse seminário, quem quiser participar, como que faz? É só entrar em contato com o número do nosso suporte, que vai estar no link do vídeo da descrição. E vai ficar gravado esse seminário? Vai, por exemplo, se a pessoa, no dia, não puder participar, ou se alguém for assistir esse podcast depois que tiver acontecido esse seminário, mesmo assim, ela vai poder adquirir, porque o conteúdo vai ficar gravado. E até quem adquirir antes, mas porventura, no dia, tem uma viagem, alguma coisa para fazer, o conteúdo fica gravado na plataforma por até dois anos. Então, a pessoa vai conseguir ter acesso. Eu vou falar sobre bastantes assuntos sobrenaturais, que não podem ser mencionados num podcast, numa live aberta. Ah, sim. Aí vai ser a pessoa procurando no seu Instagram? Isso. Pode ser no link do meu Instagram ou no WhatsApp do nosso suporte. Tá bom. Então, aproveitando o gancho da alimentação, é porque a nossa alimentação impacta o nosso espiritual, a nossa vida espiritual, que a gente come. Bom, Rafael, a gente sabe que o mundo já é do maligno. A Bíblia já relata isso, que tudo que está aqui está corrompido. Tudo que está aqui tem um fundo satânico, espiritual. Então, o Espírito Santo tem me dado direções. E quando o Senhor quer trazer uma mensagem para mim, Ele começa a repetir a mesma coisa sempre, sempre. Então, já tem um tempo que o Senhor está falando fortemente comigo acerca da minha alimentação. Então, o Espírito Santo cuida até da nossa alimentação. Então, o Senhor tem ministrado isso, que quanto mais natural for a minha alimentação, porque tem muitas coisas que foram consagradas. A gente não pode falar de marcas aqui, infelizmente. Mas tem muitas marcas que são consagradas a demônio. Tem tipos de carnes que são contaminadas. Então, ai, pastora, como que eu vou saber o que eu posso comer e o que eu não posso? Se o Espírito Santo me trouxe essa revelação, o Espírito Santo é acessível para todos. Então, peça para o Espírito Santo em oração, Senhor, o Senhor quer que eu mude a minha alimentação? O que eu posso comer e o que eu não posso? Então, o Senhor tem falado fortemente comigo acerca do impacto que a minha alimentação traz para o meu corpo físico. Então, se eu quero atingir novas dimensões, novas experiências com o Senhor, o Senhor tem falado fortemente acerca que eu tenho que me abster de certos alimentos industrializados. Então, quanto mais natural for a minha alimentação, mais sensibilidade espiritual eu vou ter, mais sensível à voz do Espírito Santo eu vou ter. Isso é algo que o Espírito Santo ministrou para mim. Quanto menos eu me contaminar o meu corpo, mais próxima de Deus eu fico. Isso consiste em você consagrar qualquer alimento, onde você vá, a comer, o que você compra? Também. Nós temos esse hábito, eu e o pastor. Até quando a gente está na rua, exceto hoje, meu amor. Hoje a gente acabou, a gente parou, compramos lá um biscoito vindo para cá, a gente não orou. Mas a gente tem esse hábito. Toda vez que a gente está em um estabelecimento, a gente consagra. Pode ser o que for, um açaí, um doce, um biscoito, a gente tem o hábito de consagrar aquilo, né, Senhor? Ai, pastora, muitas pessoas vêm até mim. Como que eu oro para consagrar um alimento? Pessoal, cada pessoa tem um tipo, tem um modelo de oração. Então, eu entendo que a pessoa vai revelar, vai orar aquilo que, à medida que o Espírito Santo revela para ela. Então, não adianta você ver orando e querer imitar a minha oração. O próprio Espírito Santo vai colocar as palavras na boca daquela pessoa. Então, do seu jeitinho, você pode falar, Senhor, eu cancelo, eu destrono. Pai, eu aniquilo agora. Tudo que tem de ruim nesse ambiente, nesse alimento. Pai, nós destronamos agora todo o espírito maligno. Nós consagramos, Pai, esse objeto, esse alimento, essas compras a Ti, Pai. Porque isso não venha nos causar dano, nos causar mal-estar. Nós consagramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Então, é dessa forma que a gente consagra os alimentos. Isso é uma maneira de consagração. Mas, sobre a alimentação, o que o Senhor tem ministrado no meu coração é para eu ser mais natural possível a minha alimentação. Então, o Senhor falou muito cerca do mel. Já que eu não tenho muito apego ao doce, o Senhor ministrou isso. Então, eu tenho adquirido mel. E, às vezes, eu substituo o açúcar pelo mel, que é natural. Sim. Já aproveitando o gancho, macumba pega em cristão? Sim. Se for um cristão que não está posicionado em Deus, vai pegar sim. Porque pode ter uma legalidade, uma abertura, uma brecha na vida dele. Então, por mais que ele confesse, ele fale, olha, porque tem gente que fala isso, né? Ah, eu estou em Jesus, não pega nada em mim, veja bem. Você está em Jesus, mas você pode ter uma brecha, uma legalidade em aberto, alguém ali fazer um trabalhinho para você e você acabar sofrendo um prejuízo com isso. Então... E se a gente descobre que alguém fez uma macumba para mim? Eu descobri, fiquei sabendo. Ou eu vi? Você descobriu, mas não aconteceu nada com você. Então, o Senhor, em nome de Jesus, eu desliço, eu fico sabendo, eu faço uma oração cancelando aquilo. Se alguém me fala, olha, estão fazendo um trabalho para você, eu já oro cancelando. O Senhor, em nome de Jesus, eu cancelo agora todo o trabalho de feitiçaria, tudo aquilo, pai, que foi projetado pelo inferno. Eu cancelo, eu rejeito agora toda a hoste do mal na minha vida. Eu sempre tenho esse hábito de realizar esse modelo de oração, principalmente porque é o que a gente mexe, a gente atua com libertação. Então, com certeza, sempre vai ter alguém fazendo uma comba para mim, isso é um fato. Então, a gente está sempre orando cancelando. Pastor, eu fiquei muito curioso com uma pergunta aqui. Existe maldição de líder, pastor, apóstolo? Existe. Como que é isso? Uma pessoa que ela é ungida, desceu uma autoridade sobre a vida dela, ele tem uma autoridade para delegar bênção e maldição. Elias foi um, ele tinha uma unção sobre a vida dele, ele falou, Senhor, que desça fogo do céu agora, e matou aqueles soldados que estavam lá. Entende? Então, ali, eu gosto de usar esse contexto bíblico, porque ele tinha uma unção sobre a vida dele até para dar um decreto de morte. Desce fogo agora e consome todos eles. Então, sim, se uma pessoa, um exemplo, o que mais tem acontecido, o que eu mais tenho visto. Quando uma pessoa quer sair da igreja, porque tem gente que fala, é pecado. Não, não é pecado. Se a pessoa sair da igreja e ir para o mundo, aí ela vai estar, é pecado, mas ela pode sim, olha, eu não estou mais me sentindo, eu não me enxergo mais dentro da vertente, eu não me enxergo mais dentro da doutrina dessa igreja, quero para uma outra igreja. Está debaixo de maldição? Não está. Ela está indo servir a Jesus, só que em uma outra placa, em uma outra congregação. Qual o problema disso? Então, o que eu mais tenho visto é o pastor amaldiçoar essa pessoa. Eu já recebi, só que eu não aceitei, eu cancelei na hora. Quando eu saí de uma igreja, o meu pastor, meu antigo pastor, não sei se ele vai me assistir, mas eu tenho que falar a verdade, ele falou isso para mim. Ele falou assim, você não vai ser abençoada. Se você sair daqui, você não vai ser abençoada. E eu cancelei aquilo, eu falei, eu repreendo e eu cancelo. Porque a bênção do Senhor já está sobre a minha vida, homem nenhum vai lançar uma maldição sobre a vida. Então, veja bem, se um líder condiciona uma maldição e você não rejeita aquilo, você vai ser amaldiçoado. Então, você tem que cancelar na hora. Então, por que as vezes as pessoas pegam a maldição de líder? Porque o líder vai lá e fala, olha, você não vai ser abençoada, eu te amaldiçoou, você não vai ser feliz, você não vai ser abençoada nem próspera em nenhum ministério. E a pessoa aceita aquilo, não rejeita. Então, acaba pegando. Eu já vi pessoas que receberam maldição e elas precisam fazer uma oração rejeitando aquilo. Por quê? É uma autoridade. Ainda que ele use aquilo para o mal, existe uma autoridade sobre a vida dele. E tem até na passagem, quando Davi teve a oportunidade de ferir Saúl e ele não feriu. Ele, ai de mim, de tocar, porque ele sabia que Saúl estava todo errado, mas ele respeitava que era uma autoridade, o Senhor ungiu ele como rei. Então, infelizmente, isso acontece sim. Quando uma pessoa carrega uma unção, uma autoridade, quando a gente se move numa unção muito poderosa, quando Deus derrama sobre as nossas vidas, a gente tem que vigiar até o que a gente fala. Porque aquilo pode acontecer. Assim como Elias. Eu aprendi isso com o pastor Leandro Spence. E ele falou algo que ficou marcado para mim. Ele disse, será que era da vontade do Senhor que aquele soldado morresse? Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas porque Elias pediu, Deus, por ele ter a unção, já ele tinha o poder, então Deus foi lá e executou, porque ele era ungido. Então, o que ele pediu era um decreto ali. Então, eu acredito que aquilo não era da vontade do Senhor, mas porque o ungido, ele pediu, aconteceu. Então, infelizmente, pega. Se a pessoa não rejeitar, não recusar aquilo, ela pode sim ficar com uma área da vida travada porque recebeu uma audição de um líder. Receber aquela mensagem negativa e guardar para ela, e não repreender. Exatamente. Tem que cancelar no mundo espiritual. Ainda falando sobre líderes, existem muitos líderes e pastores ou não, que são profetas. Como saber se uma profecia ela vem de Deus ou não? Quando a pessoa tem discernimento espiritual. Porque existe o espírito de adivinhação. Então, por exemplo, o demônio está ao nosso de redor, ele sabe o que acontece. Então, de repente, você comeu ali no almoço arroz com feijão e ovo. Aí o demônio viu, ele pode usar ali a vida do profeta que está na carnalidade. Olha, eu vi hoje, quando você estava chorando, você estava comendo arroz, feijão e ovo. E você estava aclamando. Aí, por que muitas pessoas se dão mal? Porque elas recebem uma revelação e elas acham que aquilo vem do trono de Deus e vem do trono do engano. Aí, de repente, a pessoa recebe ali algo. Olha, eu vejo você sendo que isso aconteceu comigo, com o pastor. Nós recebemos uma revelação, né, meu amor? Que nós abriríamos uma loja. O que aconteceu? A gente achou que aquilo veio de Deus. Abrimos a loja, a loja, né, acabamos fechando. Por quê? A gente achou que aquilo vinha de Deus. Foi uma profecia do engano, né, e não veio do trono de Deus. Então, como que a gente vai saber o que vem de Deus e o que vem do diabo? Através de discernimento espiritual. Como que a gente conquista esse dom do Espírito Santo? Tendo comunhão com Deus. Então, uma pessoa que ela ora, jejua, tem vida no altar, vida santificada, consagrada ao Senhor, dificilmente ela vai ficar no engano. Então, quando eu recebo uma mensagem e aquilo não queima no meu coração, eu faço a minha autoanálise. Espera aí. Eu estou em dia com Deus. Eu estou orando, eu estou jejuando, estou com as minhas disciplinas em dia. Então, essa mensagem não está fazendo sentido nenhum para mim. Então, entra por aqui e sai por aqui. Às vezes, eu nem falo para a pessoa porque fica chata. A pessoa pode ficar constrangida na hora. Então, para não constranger a pessoa, aí eu, ah, hum, tá. E depois eu já estou repreendido em nome de Jesus. Não recebo isso. Entrando nessa mesma linha aí, você disse que ia falar sobre olho aberto e olho fechado. Visão aberta. visão aberta e visão fechada tem alguma coisa a ver com alguém que é um profeta ter visão aberta e visão fechada ou não? Sim. O que é visão aberta e visão fechada? Isso são sentidos espirituais. Tem pessoas que elas têm os seus sentidos espirituais ativados. Por exemplo, visão, audição, tato, paladar ativado espiritualmente. Então, veja bem. Existe a visão aberta e a visão fechada. Uma pessoa, ela pode ter essa manifestação, esse sintoma, né? Aquilo ali, o DNA espiritual dela está aberto e ela tem uma sensibilidade. Então, por exemplo, comigo. A minha visão não é aberta, a minha visão é fechada. Então, um exemplo. Quando eu vejo demônio, alguma coisa, a imagem é projetada na minha mente, mas eu não vejo ao vivo e a cores. Mas tem pessoas que elas enxergam o demônio ao vivo e a cores. O demônio se materializa ali para ela. Então, essa pessoa, ela tem a visão fechada, a visão aberta. Então, quem tem a visão fechada, o Espírito Santo projeta a imagem dentro da cabeça dela. Então, vem a imagem na minha mente. Aí, um exemplo. Eu posso ver que tem algo aí atrás dessa... Está repreendido em nome de Jesus. Mas é dessa forma que o Espírito Santo me mostra, assim, sendo projetado na minha mente, no campo da minha mente. Entendi. E aí, além da visão, tem o tato espiritual, que é aquela sensibilidade que você fica todo arrepiado. Quando você tem um arrepio frio, é demônio, um arrepio quentinho, a presença do Espírito Santo. Paladar espiritual, que é quando a pessoa sente gosto. De repente, ela está ministrando ali uma libertação. Ela sente um gosto de sangue, gosto de bebida. Pode ser algum tipo de demônio ali no ambiente. Cheiro também. Tem ministração que a gente assiste, que a gente sente um cheiro de pão fresco. Tem vezes que eu e o meu esposo vamos no monte, a gente sente um cheiro de mirra no ambiente. Isso daí é o olfato espiritual aberto. Como também a gente pode sentir o cheiro das trevas. De repente, vocês chegam em um lugar, um cheiro de podre, enxofre, azedo. A gente não ouve falar disso. É demônio no ambiente. Cheiro podre mesmo. E eu peço até isso ao Senhor. Eu falo, Senhor, quando tiver demônio perto de mim, uma pessoa ali debaixo de um trono demoníaco, debaixo de um espírito de engano, eu quero sentir o cheiro podre para eu saber. Porque, às vezes, eu não tenho a visão aberta. Mas, às vezes, o cheiro daquela pessoa, a pessoa está com um cheiro podre perto de você, e você acha que é o cheiro, vai, que é o CC da pessoa. E não é. É o cheiro do mundo espiritual. A pessoa ali é um demônio que está ali nela. Essa questão de visão aberta, visão fechada, não é algo... Seria algo que Deus dá para cada pessoa, para um propósito diferente? Sim. Tem pessoas que já nascem com isso ativado. Desde criança, vê o mundo espiritual aberto. E tem pessoas que são ativadas durante a sua jornada, durante a sua trajetória, que foi o meu caso. Então, eu passei a ter visão fechada, mas foi durante a minha jornada. Eu não via coisas na minha infância, na minha juventude. Foi depois mesmo que eu tive aliança, me converti totalmente. Pastora, quais são as consequências espirituais, no caso aqui nós estamos falando de espirituais, de pessoas que foram ungidas sem estarem preparadas? Estamos falando aqui de líderes ainda. Uma pessoa que não está preparada para aquilo, e um pastor vai lá e unge ela, sem ali saber, sem ali ter um discernimento, ou então acabou de chegar ali naquela igreja e já consagra aquela pessoa para algo que exige ali um preparo maior. Infelizmente, Rafael, isso é o que mais tem acontecido nas igrejas. Pessoas sendo ungidas pelo jarro do homem. Isso é muito triste, porque tem pessoas que estão invadindo coisas que não foram delegadas. Então, por que você vê tantas igrejas fechando, tantos pastores abandonando, fechando o ministério? Por quê? Não foram chamados para isso. E aí virou meio que uma modinha. Todo mundo quer ser pastor, abrir igreja. Será que realmente Deus chamou aquelas pessoas para isso? Então, eu entendo que essas igrejas que fecham, esses pastores que estão no segundo, terceiro, quarto casamento, eles não foram para o chamado pastoral. Eles foram ungidos na carnalidade do pastor, daquele líder, foi agindo ali na emoção. E essas pessoas têm causado muitos prejuízos e têm derramado muita unção contaminada na vida dessas pessoas. Nós conhecemos, meu amor, um casal de pastores que eles pregam na igreja e eles não são casados. Estão na fornicação e ninguém sabe. Então, em vários banners, a pastora é casada com uma outra pessoa e ela não saiu ainda o divórcio. Ela está com essa pessoa, mora junto, eles não são casados. E aí eu fico imaginando, meu Deus, quantos altares essas pessoas estão sujando, estão contaminando. E não foram chamados para isso. Porque você vai perguntar para a pessoa, você passou, você foi ungida de aconiza? Você foi missionária? Não, eu fui direto para o pastoral. Será mesmo que foi para isso que o Senhor te chamou? Eu atendo, Rafael, pastores, pastoras. Recentemente eu estou tratando agora, eu estou atendendo um pastor com um toque religioso, espírito imundo, pensamentos impuros. E será que foi chamado mesmo para ser pastor? Será que era para isso? Tem algo que eu aprendi nessa minha jornada? Nós temos que viver aquilo que Deus nos direcionou. Será que todo mundo tem um chamado pastoral? Eu acredito que não. Tem pessoas que Deus vai levantar ali para ministrar, para aconselhar. Tem pessoas que tem um chamado de esposa no lar, de mãe, e não foi chamada para ser uma pastora. Ela vai ser ali, ela vai ministrar no lar dela, ela vai ministrar com os filhos. Recentemente, a minha querida Jussara, minha obreira, ela trouxe uma pregação no dia mesmo do Yonk, porque veio com uma flecha no meu coração. E Deus usou a boca dela para dizer o seguinte, isso me marcou demais. Ela falou que tem pessoas, várias pessoas são chamadas para determinados propósitos. E, de repente, uma pessoa vai a uma crocheteira. Ela está fazendo ali o crochê dela. E ali ela está com aquela toquinha, ela está fazendo uma toquinha ali para um bebê. E, de repente, ela fazendo ali, manuseando aquela toquinha, ela está ministrando sobre aquela toca, e ela está falando assim, onde a cabecinha que essa toca encostar, eu declaro que vai ser um ministro da palavra, eu declaro que o Espírito Santo vai estar sobre aquela família. Para que o Senhor chamou ela? Ela está ministrando o evangelho através ali do crochê. Ela está fazendo o crochêzinho dela. E ela está fazendo um serviço missionário. Ela está orando ali naquelas pecinhas. E onde aquela toquinha tocar, a presença do Espírito Santo vai estar na vida daquela pessoa. Então, por que muitas pessoas quebram a cara na sua jornada ministerial? Porque não foram chamadas para aquilo. Então, não faz sentido. Um pastor, ele abriu uma igreja, a igreja fechar. Ah, Deus mandou eu abrir igreja. Tá, espera aí. Deus mandou você abrir para depois você fechar. Então, Deus está o quê? Envergonhando? Está igual aquele... Isso não faz sentido nenhum para mim. O crente que acha que lê a Bíblia, né? Aí olha assim, abre salão. Ah, abre salão. Abre salão. Pensou que era um abre salão. É o que está acontecendo. Aí eu pergunto. Recentemente, eu atendi uma pastora, né? E ela falou que não tinha ninguém na igreja. Só ficava ela e o pastor lá e não tinha ninguém. Ela falou que estava já há muitos anos nessa situação. Mas, espera aí. Qual que é a essência do evangelho? Não é sobre proliferar a palavra? Não é sobre compartilhar? Não é sobre crescimento? Então, não faz sentido você abrir uma igreja e passar 10, 20, 30 anos e não ter crescimento. A igreja, ela precisa crescer. Então, quando ela está na direção de Deus, por que tem igrejas tão prósperas? Porque estiveram na direção de Deus. Deus chamou aquela pessoa para aquilo. Por que você vê pastores tão abençoados? Porque Deus financia o ministério daquela pessoa. Rafael, quando o Senhor me chamou como uma pastora, né? Tudo que eu faço é na direção do Espírito Santo. Nós fizemos lá o Yom Kippur, o jejum lá de Levítico. E foram quase 3 mil cartas, né, pastor? Foram muitas cartas. Teve uma hora que a impressora deu pane. Não deu para imprimir as cartas. A gente teve que mandar numa copiadora, lá numa empresa. Foi quase, Rafael, 3 mil reais de impressão. Se eu não estivesse na direção de Deus, eu não ia ter o dinheiro para pagar aquilo. Então, eu tive o dinheiro para bancar aquelas impressões. Por quê? Porque aquilo estava na direção do Deus Altíssimo. Por que você vê pessoas na internet, mendigando, olha, se você não ajudar no aluguel da igreja, a igreja vai fechar. Que Deus é esse? Que a pessoa vai ficar envergonhando o nome do Senhor na internet, pedindo pix para não fechar a porta da igreja? Não faz sentido nenhum. Se Deus chamou aquela pessoa para estar naquela igreja, aquela igreja vai ser próspera, vai ser abundante. Deus financia a obra. Quando Deus chama verdadeiramente. Então, as pessoas que estão passando prejuízo, passando perrengue, são os invasores. Deus não chamou essas pessoas. Então, essas são as consequências. A pessoa fecha a igreja. Fica aí transmitindo a unção contaminada na vida das pessoas, porque a pessoa está com a vida toda errada, está com a vida endividada. A pessoa, às vezes, está presa na pornografia e quer ser levantada um pastor com a vida toda. Eu entendo, Rafael, que um pastor e uma pastora, eles têm que ser o exemplo. Então, não vai fazer sentido. Um pastor está ali para aconselhar, para tratar a ovelha. Como que uma pessoa vai chegar endividada ali? Pastor, me dá um aconselhamento. Como que eu faço para sair da dívida? O pastor está pior que a ovelha. A minha vida tem que ser um exemplo. Pastor, como que eu oro para a enfermidade da minha esposa? O pastor está com a mulher na cama enferma. Entende? Então, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo. Então, tem muito líder envergonhando o nome do Senhor, porque ele não foi chamado para aquilo. Ele foi ungido no jarro do homem, não foi no jarro de Deus. Foi ungido na carnalidade. E talvez, Rafael, essa pessoa vai ficar a vida inteira dela dando murro ali em ponta de faca. Não vai romper, não vai fluir, porque não está executando aquilo que Deus chamou. Assim como chamou a crocheteira. A crocheteira está lá ministrando, fazendo o crochêzinho, as toquinhas, e está ministrando ali na cabecinha das crianças que vão usar que ela toca. Entende? Assim como uma pessoa, ela está ali e trabalha de caixa, vai, no supermercado. Ela está ali conversando com os clientes, ela está liberando uma palavra na vida daquelas pessoas. e Deus não chamou elas para ser pastora. Ela vai ficar ali no trabalho dela, sendo um instrumento do Senhor, com os colegas de trabalho, com os clientes. Então, a gente tem que entender para o que Deus nos chamou, se a gente está realmente na posição que Deus levantou a gente. Agora, vem comigo que eu vou levantar uma questão. Depois que eu comecei a apresentar o Criança de Podcast, todo mundo me chama de pastor. Eu sei que é por... que é por... um pouco de respeito, de carinho. Eu acho que é porque a gente tem um canal grande aí. Então, as pessoas com carinho me chamam de pastor, sempre me chamam de pastor. Aí perguntam, você é um pastor? Eu falo, não, eu não sou pastor, não sou consagrado a pastor. Ah, então está bom. E você não acha que também nós, todos nós, cristãos, não devemos chamar todas as pessoas de pastores? Porque eu vejo assim, às vezes a pessoa fala bem, prega bem, tem uma boa oratória, e as pessoas já começam a achar que ele é um pastor, já começam a intitular ele como um pastor. Aí a própria pessoa já começa a achar que o chamado dele é ser um pastor. Então, ele já pega, já vai, já abre uma igreja. Só porque as pessoas estão ali gostando do... Ele está sendo usado por Deus ali, e as pessoas estão se chegando a próximo dela. Então, ela pensa que já se pode abrir uma igreja, um salão. Ou então, porque tem seguidores nas redes sociais, por exemplo. É uma coisa que Deus tem falado muito comigo. Será que nós estamos recebendo... Deus, ele está... Nós estamos achando que Deus, ele está nos aprovando porque as pessoas estão gostando de nós, estão gostando da forma que nós estamos falando, ou estão gostando de nós porque nós temos seguidores nas redes sociais? Então... Porque você acha que tem pessoas que estão medindo essa aprovação de Deus por conta de seguidores na rede social, ou pela aprovação das pessoas que vão? Porque existem muitos pastores ou pessoas que... Tem muitos seguidores. E vão ministrar igrejas, vai multidões de pessoas. Você acha que isso é uma aprovação de Deus ali? É uma aprovação de Deus para a vida da pessoa? Não, a pessoa vai ter que fazer uma autoanálise. E ela vai ver os frutos que isso está gerando. Então, assim, é uma pessoa... Você tem que ter discernimento espiritual. Por exemplo, Rafael, no teu caso, quando eu olhei para você, eu te vi pastor no mundo espiritual. O Espírito Santo testificou isso no meu coração. Então, muito provavelmente, você vai ser levantado como um pastor, mas isso é uma revelação que o Espírito Santo me dá. Mas não é por conta de seguidor ou por conta de veste, não. É algo que eu sinto no meu espírito. Quando eu olho para você, eu sou impulsionada a falar pastor Rafael. Então, isso é um mistério. Como que você vai saber... Só que assim, eu sou falha, eu sou humana. Então, como que você vai ser testificado se isso realmente vai ser desenvolvido ao longo da tua jornada com Deus? Então, as coisas, Rafael, a gente não força barra. Então, não tem forçação de barra. Deu? Pegar, eu vou pedir para alguém me ungir. Tudo aconteceu naturalmente. Então, o Senhor, Ele vai te encaminhando para o propósito dEle. Entende? É algo de você ter o discernimento espiritual e entender. Você se vê como pastor? Talvez hoje não. Mas ao longo da tua jornada, o Senhor vai mandando pessoas, de repente, para você ministrar, para você cuidar. Tudo vai acontecer naturalmente. Então, ninguém melhor que o Espírito Santo para testificar isso em você. De saber que isso está sendo uma revelação do Espírito Santo ou se está sendo um achismo das pessoas de ver você pelo número de seguidores. Mas qual que é a maior testificação que uma pessoa foi levantada como um pastor, como líder? Os frutos que essa pessoa produz. Contra frutos, não tem argumentos. Então, eu sou muito atacada, perseguida na internet, mas eu tenho frutos. São milhares e milhares de testemunhos. Eu não. Jesus tem através da minha vida. Então, são milhares e milhares de testemunhos de pessoas. Pastor, eu tive a minha vida transformada. Um monte de mentorada minha estão casando, que estavam na fornicação. Então, a testificação que eu estou no caminho certo são os frutos que o meu ministério tem dado ao Senhor. Entende agora? Por exemplo, você foi levantado a pastora e está tudo dando errado para você. Você não tem ovelha. Você abriu a igreja, você está passando prejuízo. Você não consegue pagar. O culto não está fluindo. Parece que tem algo ali amarrando. É só prejuízo. Você não tem um fruto para produzir para o Senhor. Então, aí é um sinal de alerta. Senhor, será que eu estou em um lugar que o Senhor me chamou? Entende? Então, ao longo da tua jornada, você vai produzir os frutos e você vai ver essa palavra, essa profecia, essa revelação vai testificar na tua jornada com o Senhor. É porque eu acho que para ser um pastor, eu acho que não é para qualquer pessoa você ser um pastor. tem muitas igrejas que a gente vai que nem a gente a pergunta aqui foi o perigo que é consagrar alguém como pastor sendo que ele não tem ele não tem uma como que diz não foi preparado para aquilo. Às vezes a gente vai em muitas igrejas que tem 20 pastores 30 pastores tem pastores que consagram pessoas simplesmente para manter ele dentro da igreja. Aí que está o perigo. Por isso que o discernimento espiritual é importante para você saber. Quando eu fui ungida pastora recentemente eu pedi isso ao Senhor em oração eu falei Senhor, não permita que eu seja ungida pelo jarro humano Senhor eu quero que o Senhor prepare a minha consagração pastoral porque o Senhor já tinha me mostrado que no mundo espiritual eu já era uma pastora eu e o meu esposo. Aí o Senhor preparou nós conhecemos pastora Josi pastor Josmar benção de Deus em nossas vidas desenvolvemos uma amizade e aí a pastora falou que ela viria para cá nos visitar com uma missão que Deus colocou no coração dela e do pastor que eles teriam que nos ungir. Então eles vieram eu fui ungido em casa eu e meu marido. Então assim quando a gente tem comunhão com o Espírito Santo nós mesmos podemos bloquear isso eu falo Senhor não permita que ninguém eu bloqueio agora toda ação diabólica todo o espírito do engano de querer me ungir que nem recentemente pessoas têm chegado a mim e falado que me vê como apóstola e meu marido apóstolo vou ser muito sincera eu não sinto isso não sinto de verdade pode ser que já tenha algo no mundo espiritual sendo gerado para uma consagração apostólica mas eu não sinto isso hoje então eu falo para Deus Senhor quando eu for consagrada apóstola e se isso acontecer eu nem sei se vai acontecer eu quero que venha do teu trono Senhor eu quero que realmente o Senhor me mostre porque está cheio de apóstola e apóstola que nem se move nos dons do Espírito Santo isso não faz sentido nenhum um apóstolo ele tem que se mover no profético então não existe isso então tem muitas pessoas que foram levantadas apóstola e apóstola e não são no mundo espiritual são os invasores do reino e está cheio um chamado apostólico é algo muito grandioso e uma pessoa um apóstolo e um apóstolo eles tem olha é muito triste o que a gente tem visto de apóstolos e apóstolas se tornou muito fácil hoje na igreja eu lembro da minha igreja uma igreja tradicional para você se tornar um pastor é um longo caminho você tem que passar lá para o diaconato depois para o presbitério depois para o pastorado então a nossa igreja minha igreja que é um pouco tradicional ela entende que é necessário essa porque você vai aprendendo você vai aprendendo muita coisa ao longo do tempo agora você passar direto para um pastor você vai cuidar de almas de vidas e você vai responder diante de Deus por essas vidas olha que responsabilidade e tem pessoas Rafael sendo consagrada em meses eu já vi apóstolos sendo consagrados em meses tipo assim num período de um ano a pessoa foi de diaconisa a apóstola isso para mim não faz sentido nenhum então graças a Deus no meu caso eu creio que foi na direção do Senhor nós fomos diáconos passamos um tempo diáconos depois a consagração eu missionária e ele presbítero e agora fomos consagrados a pastores mas essa questão aí de meses é muito perigoso muito perigoso eu acho que a pessoa tem que sim como diz comer muito arroz com feijão para chegar um apostolado então no meu caso eu não me sinto eu vejo que se isso acontecer hoje eu acredito que vai ser daqui a muitos anos eu preciso de muita maturidade espiritual me mover demais no profético para eu falar que eu sou uma apóstola então eu teria eu nem conseguiria se eu fosse consagrada apóstola falar que eu sou uma apóstola isso é bacana porque você tem o temor tenho muito temor ao Senhor as coisas do Senhor não é de qualquer jeito pelo conhecimento que você tem você tem esse temor grande glória a Deus e para encerrar fazer a última pergunta e quando se trata de de pessoas desengrejadas tem muitas pessoas hoje hoje surgiu esse esse termo né os desengrejados pessoas que acham que não há necessidade de 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 servir a Cristo né o que que você tem a dizer para essas pessoas que se sentem que não acham que precisam de igreja igreja bom é Rafael uma excelente pergunta porque isso tem essa pergunta tem acometido demais né na nossa vivência porque nós somos um ministério online então isso é muito perigoso eu tenho muito temor ao Senhor né e eu sempre falo isso pessoal eu não estou levantando uma geração de desengrejados né então entendam eu quero deixar isso muito claro né aproveitar essa oportunidade pessoal existe a igreja online existe né é bom que os irmãos estejam em comunhão sim estamos em comunhão só que no formato online né naquela época não existia internet então não tinha como é trazer uma nomenclatura né que poderia ser no online que poderia ser no físico estamos congregando mas no formato online mas veja bem uma pessoa Rafael para ela estar no formato online tem que ser alguém que está num nível de maturidade espiritual muito grande então assim é aquela pessoa que ela já chegou num nível que ela já se cuida sozinha ela já entendeu que ela é o avivamento que ela é a igreja viva do Senhor e onde quer que ela esteja ela vai proliferar o reino de Deus aqui na terra então veja bem uma pessoa que está no leitinho ainda acabou de aceitar Jesus está sendo evangelizada jamais uma pessoa dessa pode estar no formato online porque a chance dela desviar é muito grande então eu sou muito categórica com isso pessoal igreja online até quem está no online também eu mesma a gente tem esse hábito a gente foi até na igreja do profeta Vinícius Iracete é bom a gente estar ter um contato físico pelo menos um tempo vai quinzenalmente uma vez no mês até eu que estou no formato online mas de repente que nem eu tenho uma mentorada que ela mora na Austrália e lá ela falou que as igrejas não tem igreja evangélica que é um país muito frio então tá o que eu vou falar pra ela você está em pecado se você não está numa igreja sendo que não tem igreja lá então assim eu sou muito sincera no teu caso fulana você tem que estar no online porque aí onde você mora não tem igreja um exemplo eu tenho uma filhinha querida que a mãe é acamada a mãe tem Alzheimer Parkinson e aí ela não tem a mãe ficar na cama ela não tem condição nenhuma de ir numa igreja porque a mãe está na cama então ela falou pastor eu vou congregar com vocês eu vou ficar no online porque eu não tenho condições e não tem ninguém que vem aqui me fazer uma visita então nesses casos específicos de pessoas que não podem se locomover até uma igreja ou uma pessoa que de repente ela não dá conta mais de estar numa igreja porque algumas algumas congregações é uma palavra muito rasa a pessoa já atingiu um nível de maturidade espiritual que aquele alimento que está sendo fornecido naquela igreja já não está mais alimentando ela então isso aconteceu comigo então é aquela pessoa de duas uma ela vai partir por uma outra igreja que tem uma palavra genuína revelada ou ela pode ficar se alimentando na internet mas veja bem ela tem que fazer uma autoanálise de repente essa pessoa ela tem filhos ela tem marido então de repente os filhos dela gostam de ir para a igreja então ela tem que sim como uma mulher sábia é que é dificuldade ela tem que eu não dou conta mais de estar nessa igreja mas eu falo mas vá por causa do seu marido e dos seus filhos para eles terem uma vivência dentro de um ministério então tudo é com ordem e decência e na direção do Espírito Santo entende? então por exemplo lá em casa nós temos o hábito de fazer culto em casa então quando a gente não vai para a igreja tem domingo que eu e o pastor a gente coloca um louvor a gente ministra uma palavra coloca lá o cawan as crianças o meu mais velho e os meus três pequenos e a gente faz um culto no lar então é de repente pastor eu estou aqui na Austrália não tem igreja aqui então você fica no online e faz um culto no lar aí com a sua família entende? mas eu não quero jamais levantar uma bandeira que todo mundo agora vai para o online não tem que estar em igreja não é importante sim mas eu entendo que cada um tem um chamado o senhor me levantou no online e pode ser que em algum momento da minha vida o senhor fale para eu abrir um templo físico Deus ainda não falou isso para mim então eu sou totalmente para que eu vou ir na onda das pessoas vai lá pastor abre uma igreja Deus não mandou abrir igreja ainda pode ser que Deus mande daqui um tempo daqui uns anos talvez agora eu não tenho estrutura para estar liderando uma igreja então por enquanto estamos no formato online mas agora em dezembro nós faremos um encontro com as minhas ovelhas a gente está pensando em começar a iniciar esses encontros quinzenais ou mensais com essas pessoas eu conheci uma pessoa muito legal e ela vai ceder o espaço para mim mas por enquanto está assim mas abrir igreja Deus ainda não falou e se as pessoas que estão sob autoridade de vocês elas também frequentam outras igrejas também ou não ou só com vocês sim algumas ovelhas nossas eles estão num ministério eles frequentam dia de domingo dia de quarto e domingo ministério e assiste os nossos cultos online nós não fazemos nenhum tipo de proibição nós não instituímos doutrinas humanas na vida dessas pessoas a gente deixa muito aberto até porque o formato online é algo mais assim superficial então assim não tem como só no instagram são quase 60 mil pessoas no nosso grupo a nossa comunidade no telegram tem mais de 6 mil então humanamente é impossível eu dar atenção para essas 6 mil pessoas então eu sempre deixo isso muito claro pessoal se tiver uma igreja e você se sente bem fique na igreja debaixo do cuidado pastoral para estar totalmente assim solto na internet é só uma pessoa que ela está num nível de maturidade espiritual assim muito grande ela já entendeu que a igreja não tem mais nada que tira ela da presença de Deus mas o bom mesmo é que essa pessoa esteja congregando em um lugar e você faz cultos online sim terça-feira no instagram culto de ensino da palavra eu ensino muitas coisas para essas pessoas sobre libertação a última live agora foi das 12 tribos de Israel e quantas pessoas participam nas lives em média está oscilando entre 300 e 500 depende muito do tema nossa é bastante gente é bastante gente mas isso é no instagram no instagram é e no formato online depende também tem dias que bate 200 tem dias que é 100 e pouquinho no dia de sexta-feira que a gente faz pelo zoom e nessas lives todos servem a Deus ou não? não tem como a gente fazer esse controle porque é gente do mundo inteiro então assim mas a maioria o que eu entendo Rafael o meu ministério cada pessoa foi chamada para algo então assim o meu ministério não é evangelístico o que é o ministério evangelístico? é aquele pastor que ele vai tratar ali a ovelha lapidar discipular 100% eu posso afirmar das pessoas que me procuram são as pessoas que já passaram do aleitamento e já estão no alimento sólido são adultos espirituais então são pessoas que tem fome de uma palavra alto nível então não é mais a pessoa que está no discipulado que me procura o nosso público são pessoas que já conhecem Jesus e entraram para a fase do avivamento elas foram despertadas elas estavam no sono da morte e elas acordaram para o verdadeiro avivamento porque aqui o Brasil é o celeiro do avivamento então o senhor ele está levantando os avivalistas os soldados então as pessoas que me seguem são as pessoas soldadas que estão sendo alistadas eu falo isso que tem muitos mentorados muitas filhas espirituais que estão sendo geradas no meu ventre espiritual porque eu fui gerada no ventre espiritual de alguém para um propósito de avivamento e libertação então as pessoas que nos procuram geralmente não é quem acabou de aceitar Jesus às vezes a pessoa que está 10, 20, 30 anos no evangelho estava no sono da morte e elas foram despertadas para esse avivamento e você tem testemunho dessas pessoas? tem, tem muito testemunho as pessoas me procuram e falam pastor eu estava no sono da morte pastor eu estava na fornicação eu casei recentemente pastor eu fui batizada estava 20, 30 anos na igreja nunca tinha falado em línguas comecei a falar em línguas vi o pó de ouro nas mãos que é a manifestação do Espírito Santo sinais e maravilhas então para a honra isso é para a honra e glória do Senhor Jesus jamais é para glorificar o meu nome é para a honra e glória do Senhor Jesus porque tudo é Ele tudo é por Ele tudo é para Ele eu não sou absolutamente nada eu não tenho identidade eu não sei nem quem eu sou sem Deus na minha vida sem a presença do nosso amado Jesus Cristo amém glória a Deus eu queria fazer mais perguntas mas o tempo é curto amém amém quem sabe numa próxima vez se Deus preparar a gente faz outra outra mais um episódio amém amém o pessoal gostou bastante e eu agradeço pela sua presença por você ter vindo é muito bom fazer um podcast com você perguntei porque tudo que a gente pergunta você responde e responde bem respondido glória a Deus obrigado a honra e a glória do Senhor Jesus e eu já quero para finalizar pedir para você fazer uma oração amém por mim por nós por quem está assistindo em casa glória a Deus aleluia Jesus santo santo é o teu nome pai querido pai amado em nome do Senhor Jesus pai em nome de Jesus eu te agradeço pai por esse momento precioso na tua presença aonde Espírito Santo de Deus tu se fez presente nesse podcast aonde o teu nome Jesus foi honrado e glorificado pai em nome do Senhor Jesus nós destronamos agora todo contra-ataque das trevas pai todo aquele que está nos escutando agora pai em nome do Senhor Jesus pai envia anjos pai na casa de cada um pai para que essa palavra para que essa entrevista pai venha ser ministrada e a semente venha florescer no coração de cada um que está nos escutando nessa noite nesse dia pai em nome do Senhor Jesus eu abençoo esse podcast pai em nome do Senhor Jesus guarda, livra, protege a vida do Rafael da Jamile de todo mal de todo laço nós destronamos nós cancelamos agora todo ataque das trevas seja paralisado agora em nome do Senhor Jesus pai eu declaro e profetizo pai que esse canal vai bater mais de um milhão de seguidores eu declaro pai que esse canal o Senhor vai ser uma bênção pai pessoas terão as suas vidas transformadas e libertas através Senhor Deus desse canal desse podcast eu abençoo Senhor Deus cada pessoa que está nos escutando nesse momento que a tua presença Espírito Santo se faça presente no ambiente de cada um assim te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Amém Glória a Deus Amém se Jesus não voltar estaremos aqui de volta Deus abençoe fica na paz Deus abençoe você e sua família Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe